Olá, olá, sejam bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. E aqui no Ilha Podcast vamos entrevistar, vamos bater um papo com pessoas que se destacam na nossa região, obviamente, de uma maneira positiva. Artistas, empresários, personalidades de uma maneira geral que fazem a diferença aqui na região da Ilha do Governador. Eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui do Ilha Podcast ou então um vídeo novo do jornal Ilha Notícias. As notícias que acontecem durante a semana a gente está sempre atualizando lá. Temos a nossa live também, bate-papo com a redação toda sexta-feira, onde a equipe do Ilha Notícias comenta sobre as matérias publicadas na edição da semana. Então vale a pena. Se você quiser saber sobre a Ilha do Governador, o que eu falo aqui, muitas vezes com notícias mais importantes do que aparece no Jornal Nacional, que vão te afetar muito mais, aquela notícia da tua rua, notícia do teu bairro, notícia da tua região, às vezes te afeta muito mais do que uma notícia mundial. Claro que tudo tem sua importância, obviamente, mas fique ligado no que acontece nas redes sociais do Ilha Notícias para você saber de tudo o que acontece na Ilha do Governador. E para esse programa aqui comigo, conosco hoje aqui, temos o jornalista André Oliveira, co-apresentador, co-host aqui do Ilha Podcast nessa edição de hoje. Muito obrigado André, que André é editor do jornal Ilha Notícias também, assessor lá da Associação Atlética Portuguesa. Obrigado André. Verdade, verdade. Sempre um prazer estar aqui. Já fizemos outros aí. É verdade. Você que ainda não acompanhou, tem outras bate-papos aí bastante interessantes, o Zé Estorino, o Gilberto Dalmo, e hoje também temos um convidado aí especial. Super especial, como eu falei, aqui só senta nessa mesa aqui, né, pessoas que são realmente destaque na nossa região e o convidado de hoje, obviamente, não poderia deixar de ser, não poderia deixar de ter essa característica, né. Ele que é músico, compositor, multiartista, cantor, poeta, radialista, e tenho certeza que a gente vai esquecer de falar alguma coisa. Com certeza. Marcelo Mendes, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né, o Ilha Notícias, esse podcast maravilhoso, né, e acertou emocionado. Obrigado, gente. Viro o laje também, corto o grama, corto o grama. Vamos falar sobre isso. Adoro, adoro, adoro a terra. Eu quero agradecer, né, até porque, assim, eu, na minha infância, na casa da minha avó onde eu morava, né, o meu tio, Paulo, ele era baterista, era guitarrista, então eu cresci vendo arte, música, isso aí já tá no meu DNA há muito tempo. Aí, ao longo da entrevista, eu vou falar outras situações, né, mas é muito legal fazer parte, né, a primeira entrevista, a primeira nota cultural da minha carreira foi no Ilha Notícias, em 93, 1993, quando eu era presidente do Grêmio, e a gente tava elaborando um, tinha um projeto lá, um sarau, Clube dos Poetas da Ilha, no Mendes de Moraes, e a gente tava tentando fazer um livro, e aí saiu uma notinha, né, no Ilha Notícias, né, lá que a gente tava tendo, e aí eu guardo aquela notinha até hoje. Nossa parceria é longa, né. O Richa fala isso, fala que é antigo. Eu me lembro que você foi gente da Ilha em 2011, cara, né, há bastante tempo aí, então você imagina que de 2011 pra cá, né, essa tua contribuição pra cultura da Ilha, pra Ilha do Governador, de uma maneira geral, ela cresceu muito. Mas, Marcelo, eu sempre peço aqui pros nossos convidados, pra se apresentarem pro nosso público, quem não conhece, é muito difícil a pessoa aqui da Ilha não te conhecer, mas quem é Marcelo Mendes, por Marcelo Mendes? É, músico, compositor, poeta, radialista, jornalista, e uma pessoa nascida na Ilha do Governador, na Clínica São Luís, em 1962, né, em junho. Eu sou muito bairrista, se amanhã a Ilha fosse um município, eu seria feliz. Já temos tudo indo, temos brasão, né, por que não, né? Temos história. Temos história, é, temos história, né, então, eu sou muito, eu sou muito bairrista, muito mesmo, tanto que quando eu vou pra fora da Ilha, né, as pessoas falam Marcelo Mendes Ilha, mas, é, tudo que eu sou é graças às pessoas, então, e eu trimito em várias áreas, né, na questão do rádio, né, que é uma paixão, uma locução, na questão de jornalismo, até eu já fiz algumas coisas através do meu canal no YouTube, né, eu também gosto de escrever, eu já participei de cinco coletâneas no Brasil, de cada coletânea, três a quatro poesias e pensamentos, então, assim, eu tô dentro da cultura, né, desde que eu me entendo por gente, eu acho que, eu quando, e eu sempre gostei também de fazer parte, eu estudei no Colégio Alvo Moreira, e fui o presidente do Grêmio lá, até 84. Depois eu fui pro Mendes de Moraes, na qual eu fui também presidente do Grêmio, então, caralho, você é, mas isso é política? Não, mas é Grêmio Estudantil. No Mendes de Moraes, lá, o diretor Rivaldo, lá, eu tinha o Clube dos Poetas, a gente fazia sarau dentro do colégio, né, com três turnos, e a gente estimulava a arte e a cultura, isso em 93, 1993, entendeu? Mas sem nenhuma pretensão política, sem nada, a gente fazia porque gostava. E em 94, né, aí começou essa coisa de banda, né, minha banda reforma, e mais ou menos isso. Então, se perguntar quem eu sou, eu sou músico, artista, na verdade, eu fico até perdido, né, por causa disso. Não, é uma pessoa que movimenta a cultura e que ama a cultura de uma maneira geral, porque pra fazer o que você faz, a gente vai conversando aqui, vocês vão entender tudo daqui a pouquinho. É, ô Daniel, até, inclusive... Tem que ser uma pessoa que faz por amor, né, por paixão. Inclusive, agora, ele tava falando aí que ele é jornalista, tem um canal no YouTube, eu lembro que hoje eu tô aqui numa... a gente tá numa situação inversa, né, porque... Eu já fui entrevistado... Tá no Estádio da Portuguesa. Agora que não é, de certa forma, uma entrevista, mas é um bate-papo aqui com a nossa vida. E ficou muito bom, por sinal, né. Eu também já fui entrevistado pelo Marcelo, me lembro uma vez na Praia da Bica, eu tava, na época, na prefeitura, na subprefeitura aqui da ilha, né, eu acho que teve algum movimento, não sei se foi caminhada dos autistas... Foi, 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 da autista. Mas a gente bateu papo várias vezes também, né, assim, a gente tava falando aqui, nosso caminho, nossa parceria é longa, eu também não vou lembrar de todos os momentos que a gente teve juntos. Teve aquela matéria também, da dengue, né? É, uma vez eu tava olhando as coletâneas antigas do jornal, né? Essa é mais antiga ainda. Essa é muito antiga. Eu era jovem, né? Tu era pré-adolescente, talvez, adolescente... Doze anos, eu acho. Provavelmente... Eu já saí, eu saí com doze anos e ele é notícia, né? Essa foi a tua primeira aparição. Ele pegou dengue, mas tá bem, né? É, era uma... Não, dengue não, acho que era hepatite. Eu não lembro exatamente o que era. Não, era hepatite, sim. É, e aí tava passando lá, folhando as edições antigas do jornal, daqui a pouco eu falei, pô, essa fisionomia aqui no meu extremo, mas pô, tá muito novinho aqui, o Marcelo Mendes, tá numa entrevista pro jornal, de alguma epidemia... Era Marcelo da Silva ainda, Mendes veio depois. Tu vê, nos primórdios. Pô, tem que pegar isso, eu vejo se eu pego pra passar pro PH essa imagem aí, pra ver se a gente coloca, mas... É verdade. Primeira aparição do Marcelo Mendes no Ilha Notícia. Agora ele falou uma coisa curiosa, que ele guarda a primeira aparição nele no jornal Ilha Notícia, eu sempre costumo dizer isso, que todo insulano que já saiu no Ilha Notícia ele é mais feliz, né? Então, faz parte também da cultura do insulano. E acaba que o Ilha Notícia, sem querer, ele registrou a história da Ilha do Governador dos últimos quase 48 anos, dos últimos quase 50 anos, né? Mesmo sem querer, a ideia é registrar a história daí, não. É falar sobre o dia a dia, sobre a história semanal da região, né? Mas ali, você olhando, você faz uma viagem com o tempo. Inclusive, nesse mês, completamos, né? O Jornal Ilha Notícia. Isso, agora é dia 4, dia 4 de setembro, né? Dia 4 de setembro, completamos aí. Completou 4 de setembro. É, 48 anos, né? Nossa, é muito tempo, né? Quatro décadas já. Exatamente, chegando nos cinquentinha aí. Então, é isso, né? Então, a ideia desse programa, inclusive, surgiu de uma coluna que nós temos no jornal, que é o Gente da Ilha, né? Que é uma homenagem, mais ou menos uma homenagem, a uma pessoa que se destaca na nossa região de uma maneira legal, de uma maneira positiva, né? Seja ela em qual setor for, né? Então, a ideia do Ilha Podcast foi essa. Inicialmente, nós estamos fazendo assim. Estamos chamando pessoas aqui para contar a sua história, sua trajetória de vida, né? Sua importância para a região. E daqui a pouco, a gente vai estar também com alguns temas. Claro, claro. Entendeu? Por exemplo, entrevistamos o Gilberto. Estamos entrevistando aqui o Marcelo. Daqui a pouco, vamos falar sobre o polo cultural. Tem uma vez que é cultura na ilha. Aí, chamamos o Marcelo, o Gilberto, o Gilberto, né? Pessoas aqui que fazem a diferença na nossa região. Fazem a diferença, com certeza. Então, é mais ou menos isso. Mas, Marcelo, me diz uma coisa. Você já disse que nasceu na ilha Hospital São Luís. Clínica São Luís. No Cocotá. Fica em frente ao Jureicente. Capitão Barbosa. É, em frente ao Jureicente, em Cocotá. Isso, isso mesmo. Em 72 anos eu nasci ali. Você chegou, então, a tua infância foi toda aqui, tua adolescência toda aqui. Você chegou a frequentar as praias da ilha? Sim. Na época que tinha aquele bichinho, né? Aquele bichinho que se tira na areia. É, Tatuí. É, eu acho que é. Tatuí. Até na Praia do Galeão dava. Dava pra ir pra Praia do Galeão. Todas as... A orla era limpa, né? A orla era limpa. Podia ser uma maravilha, né? Vinha muita gente de fora, que eu me lembro. Eu adoro ouvir as histórias da ilha antiga. Tinha muita gente de bom sucesso. Tinha turismo aqui, né? Mas minha mãe fala que ela morava... Até 80. Até, eu acho que até 87 ainda dava pra encarar, entendeu? É. Algumas praias. É, eu... É difícil a gente acreditar nessa realidade, né, Daniel? Porque, assim, é hoje, quando a gente vai pra um local de veraneia, a gente pensa na região dos lagos. Não, eu vou perdendo os lagos. Então, imagina agora, na década de 80, o pessoal da Barra, da... Não, mas tem uma vantagem. Tem uma vantagem. Tem uma vantagem. É só você pegar a frigideira, fazer assim, pegar... Pegar a água e fritar. Mas, Marcelo, a minha mãe, ela morava em Ipanema, quando ela era criança, né? Então, faz bastante tempo e tal. E aí, ela falava que os pais traziam ela pra ilha, pras praias da ilha, saiam de Ipanema. Porque era calma a água, né? Era transparente. Era tranquilo. Era super legal. Mas é uma... Assim, eu gosto de conversar com pessoas que viveram nessa época, porque a gente tá viajando, né? Acho que até 87... Não tem o caso, você é bem mais novo. É. Mas tu ainda pegou uma época boa, né? Tem 52. 52 anos. Minha mãe me levava pras praias da ilha e a gente ia. Não tinha problema nenhum. Não tinha... Sujeira tem, normal. As pessoas jogam um saco de picolé aqui e ali. Mas, assim, a água tá pesada? Não. Não. Muito diferente. Acho que dos anos 90 pra cá, aqui começou a ficar esquisito. Mas tu vê, a ilha já tem essa característica de ser um lugar muito bairrista, né? As pessoas têm muita... Aquela sensação de pertencimento com a ilha, quem mora aqui, né? Agora, o cara que nasceu aqui, que cresceu aqui, eu imagino que esse teu sentimento deve ser muito mais forte ainda, né? É. Na minha rua, onde eu moro há anos, né? Eu já morei no Jardim Guanabara, no Cacuia, a gente tinha Jardim Carioca, vários lugares. Mas, mais ou menos até 84, você achava Mangueira em várias ruas da ilha, achava Carambola, Amora. Na minha rua, onde eu moro, até hoje, tinha Carambola, tinha Amora. Hoje não tem mais nada. É pista, asfalto, poste, entendeu? É uma ilha bucólica, né? Eu sou bucólico. Então, assim, a freguesia ainda é uma parte da ilha que eu acho mais bucólica. Prezera um pouco a característica mais antiga. Eu acho que sim, por causa dos casarões. É a ilha dos anos 60, se eu não me engano, entendeu? É, sem razão. Eu gosto muito da freguesia, acho legal. A freguesia me lembra um pouco a Urca também. É. Ele lembra muito, muito. A Urca é um bairro parecido com a ilha, em termos de muitas casas, muitas árvores, o mar próximo. Eu tenho alguns amigos na Urca, e uma vez eu fiquei lá perto do ponto 171, e eu fechei os olhos e falei, nossa, eu estou na freguesia. Aí eu olhava ali para a lagoa, não é a freguesia. Mas lembra muito. Tem aquela murada ali da Urca, que lembra muitos pedaços aqui da ilha Pitangueiras. Exatamente. O pessoal de fora da ilha, bom sucesso, ali na Brasil, todo mundo, todo mundo fala, nossa, a ilha do governador, aeroporto, vocês têm praia, a gente não tem nada, né? Mas é aquilo, né? A poluição, ela é uma coisa terrível, porque você vai degradando o espaço todo. Daqui a pouco a gente não tem mais nada. Vai ter que aterrar tudo, né? Acho que ainda há esperança, né? Você viu a lagoa de Araruama mesmo? Sim, sim, sim. Ela chegou num ponto, cara, que parecia uma sopa de esgoto, né? Pô, e melhorou muito, cara. Outra vez que eu estive por lá, eu falei, cara, que bom ver que as coisas... Sim, se fizer tratamento... Com boa vontade, com tratamento, com a solução. Você lembra da despoluição da Baía de Guanabara? Aham. Que as pessoas achavam... O pessoal de barca passava, tinha sofá boiando, gente. Meu Deus do céu. Não, eu acho que já foi pior. É, eu também, eu também acho. Você pega, por exemplo... Melhorou bastante. A gente via... Eu de barca, uma vez eu fui para Niterói, eu vi cada coisa na praia hoje em dia, ali na direção, né? Hoje em dia, eu já fui de barca, você não vê mais. Não sei o que aconteceu, mas... Não, muito trabalho foi feito, né? Não suficiente, né? Mas muito trabalho foi feito. Eu lembro ali na Praia da Bica mesmo, era normal, todo dia tu pegava aquela espuma das ondas, era um verde, um verde musgo ali. Hoje não tem mais tanto. Então marrom, uma coisa bem fedida pra caramba. Hoje em dia você vê pouco, né? O próprio Manguesal do Jequiá, como foi recuperado, né? Também foi feito um trabalho específico ali, mas eu me lembro quando eu era moleque, meu pai ia jogar futebol na SEMI, eu acompanhava ele, né? E ali não tinha grade, era só lodo. O pessoal às vezes catando caranguejo ali, mas não tinha uma vegetação. Hoje você vê que... Não, hoje tem vegetação, mas os moradores, 99% são os moradores que cuidam daquilo ali, porque é o subsistente deles. Tem que ter, né? Exatamente, né? O morador tem que comprar essa briga, pelo amor de Deus. E ali também tem um espaço ali também, da prefeitura, né? Que é o... Aquele espaço, esqueci o nome. A Parua? É, a Parua. A Parua é legal. Eu fui muitas vezes lá na exposição do Velho do Rio. Lembra do Velho do Rio? Isso, pô, lembro. Então, o Velho do Rio era meu amigão, né? Não é porque ele faleceu que ele não deixou de ser eu, né? Um cara assim, um dos caras mais fabulosos que eu conheci na Ilha do Governador. Super inteligente, foi chefe de aquário. Aquelas lojas que vendem coisas antigas. Antiquário. Antiquário, né? Então, depois a vida dele foi mudando. E ele fez até umas exposições comigo na lona também. É, um grande... Velho do Rio. Responsável. Tinha que ter uma rua com o nome do Velho do Rio. Com certeza. Também o Zé... Seu Narciso. Teve o Zé Luiz do Manguesal também. Também, o Zé Luiz também. Trabalho... Ele chegou a dar entrevista na Globo News também, o Zé Luiz. Cara lutador mesmo. É, recentemente ele foi tema do bloco lá da Colônia Zéria. Vermelho e Branco. Vermelho e Branco, né? Então, assim, é fantástico. E, assim, falando sobre esse assunto até da Baía de Guanabara, que vocês tocaram no assunto, esses últimos três meses, né? E isso já é tradicional aqui na... O que a gente faz matéria todo ano. As águas, principalmente ali da freguesia, elas ficam com um aspecto mais limpo. Nessa época, através mesmo até de um fenômeno que a gente costuma falar, meio que uma autolavagem que tem uma entrada de... Tem menos chuva. É, tem menos chuva, menos incidência. E aí, vem menos sujeira dos rios que... Exatamente. Então, assim, isso mostra que se fizesse o mesmo, de fato, um trabalho ali forte, como você deu o exemplo da Lagoa de Araruama, tem solução para a nossa país. Ainda mais que uma ilha. É até mais fácil. É verdade, verdade. Mas, assim, você vê, a gente está fugindo um pouquinho do assunto. Estamos falando sobre ilha, obviamente, né? Mas vamos voltar a falar sobre o Marcelo, sobre a cultura. Mas tu vê que é legal a gente juntar pessoas que amam a região, né? Que tem esse carinho pela ilha do governador. A gente vai longe aqui, cara. Vai falar de despoluição, vamos falar de história aqui. A gente tem assunto aqui, né? Mas, Marcelo, me diz uma coisa. Voltando aqui ao que interessa, que é você hoje. É o seguinte. Como é que surgiu a sua veia artística? Quando é que você percebeu, assim, caramba, esse é o caminho que eu quero trilhar para a minha vida, produzir arte, mostrar meu trabalho para as pessoas? Quando é que deu esse estalo? É, eu estudava no colégio Anísio Teixeira, antigo CIMAT, ali no Jardim Guanabara. Era um colégio, tipo, não era o formato quase de brisolão. Então, eu entrava às oito da manhã e saia às cinco. E eu estudei lá. E eu tive muitos amigos, inclusive Antônio Terra, né? Que me apresentou a legião urbana, né? Que eu... Tô com essa fita cassete aqui, menino, escuta isso aí. Eu escutei, fiquei apaixonado. E aí, meu tio Paulo, da minha infância, na garagem da casa da minha avó, ficava tocando bateria, tocando guitarra, tocando baixo. Eu já gostava de rock, né? Mas eu gostava de rock, mas também punk rock, música clássica. Sempre foi muita coisa variada. E aí, no colégio Anísio Teixeira, CIMAT, em 87, eu comecei a pensar assim, pô, vou montar uma banda. Mas será que isso dá dinheiro? Será que isso vai ser legal? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque assim, aí eu comecei a ver a questão do Renato Russo, né? A legião urbana. Conheci o pessoal dos fã-clubes. Aí falei assim, vou arrumar um... Quantos anos você tinha, desculpa? Mais ou menos. 1987. Hoje eu tenho 52, em 2024. Isso foi em 1987. Quase cálculo, André. Eu sou jornalista, não sou matemático. Eu via meu tio, na época que meu tio tocava na garagem, na casa da minha avó, isso foi em 83, 82, mais ou menos. Aí que surgiu mais ou menos... É, eu já tinha vontade, mas eu não sabia pegar os instrumentos. Aí em 87, eu já tocava violão, né? Aprendi sozinho, vendo revistinha. Falava assim, pô... Aí uma vez eu li uma entrevista do Renato Russo e ele falando assim, eu de óculos, né? Eu de óculos, eu não sou bonito. E consigo? Por que vocês não conseguem? Eu falei, pô, esse cara tá falando uma coisa interessante, também não sou bonito. Aí eu chamei três amigos, fundei uma banda chamada Banda Reforma Íntima. E aí isso foi, deixa eu ver, 87, 88, 89. Em 1989. A Banda Reforma Íntima. A gente ensaiava na garagem da minha avó, né? Também. Meu tio já tinha saído de lá. Aí eu ocupei a garagem, perturbava os vizinhos pra caramba. Embaixo tinha uma casa de uma amiga. Quando a gente tocava e ensaiava, porque não tinha estúdio naquele tempo, as panelas da casa dela batia, tremia, porque a gente ficava... Que país é esse? A alegria da vizinhança. A alegria da vizinhança. A gente tinha os pessoal gritando. Terminou! O pessoal reclamava porque não conhecia os ritmos atuais, né? Não, mas isso em 89 pra 90, né? Aí uma vez, naquele tempo, era muito difícil de ter telefone, né? Que o personal é em casa, né? Aí uma amiga minha me ligou, na época, pra casa da minha tia, falando assim, ó, Marcelo, o Globo Ilha quer te entrevistar porque vocês têm uma banda de rock. Eu falei assim, qual é o set list do show, tudo? Não tem set list! Aí eu, sabe uma coisa? Aí o Globo foi lá na minha casa e fez uma reportagem dentro do quarto da gente. Meio que obrigaram vocês a se organizar, né? Sim, sim. Aí depois dali foi muita matéria, tendo ele notícias também. Mas a gente foi melhorando, né? Aí foi pra estúdio. E aí começou essa coisa toda, né? Eu comecei a ouvir Legião Urbana, Will Smith, George Vision, The Hero, Led Zeppelin, Roy Stone, Beatles. Essas são suas principais influências musicais. Na parte de rock, na parte mais de MPB, é Caetano, Gil, Mutantes, e aí Timaya, né? Aqui na ilha, ali na minha rua, Cacoia, o Timaya, ele tinha umas pessoas que eram amigas dele. Ah, amigas do Timaya. É, que eram pessoas ligadas à família do Timaya, ele no Cacoia. E essa casa era muito perto da minha casa. Aí uma vez eu tava na minha rua e eu olhei assim e falei, esse cara é conhecido. Falei, moço, quem é você? Eu sou o Timaya, rapaz. Falei, Timaya, você é famoso, né? Aí ele começou a dar gargalhada. Aí ele tinha um parente, o Timaya, que era o Favito Maia, que era amigo do meu tio, Paulo. Paulo Silva. Aí uma vez eu falei pro meu tio, falei, você conhece o Favito, que é ligado ao Timaya? Conheço. Aí aconteceu um dia de eu conhecer o Timaya. O Timaya tomando cerveja, comendo um saco de skinny. Aí eu falei, pô, eu quero ser cantor também, Timaya. Vai, meu filho. Comendo um saco, comendo skinny, tomando cerveja. Vai que eu te apoio. E aí eu conheci o Timaya, né? É muito fera, né? Nossa! E quando eu contei pro pessoal do fã clube do Timaya, que eu tinha conhecido, depois que ele faleceu, né? Eu contei, a menina, não, não é possível. Você conheceu o Timaya? Eu falei, é, ele tomando cerveja e comendo um saco de skinny. Eu vou te falar, Marcelo, eu tenho a frustração de não ter ido a um show do Timaya. Mas não foi nem porque eu não quis, não. Porque uma vez ele tava marcado por um... Foi ali pra... Ele desmarcava muito. Pro zumbi, cara. Não lembro qual era a casa de festa que tinha ali. E aí ele não apareceu. Mas eu não lembro o ano que foi que eu conheci ele, não. Eu fui e ele não foi. Ele tava de bermudão, camisa, cara. Coisa assim de doido. Você olha ele com, né? Aquele aspecto do Timaya, aquela marca assim. E eu, pô, jovem, cara. Aí jovem, jovem, tudo metido a besta, né? Eu fiz assim, vem cá, você é o Timaya? Não sabia a proporção, né? Não, nenhuma. Não tinha noção de nada. Era assim, noção. Não, eu sabia que ele era Timaya. Sim, mas quando o Timaya é jovem, às vezes não tem a proporção do que que significa, né? O que significava, né? Não. Tanto que eu conto, até hoje as pessoas ficam assim, olhando, sério. É. É, realmente um ícone da... É. Da música brasileira, né? O Timaya, ele revolucionou muita coisa no Brasil. É. Eu vi uma matéria dele que ele falou que ensinou o Roberto Carlos a tocar violão. O Timaya. É mesmo? É, ele fala. É, tem uma história com o Roberto Carlos. É, ele já apareceu em uma banda, alguma coisa assim, mas não deu certo. Já apareceu em filmes aí e tal. É isso aí. Mas vem cá, o que surgiu primeiro? A veia poética ou a veia musical? Porque você falou do Clube dos Poetas, do Grêmio, da escola que você participou. Agora não estou lembrando o nome. Colégio Estadual Prefeito de Moraes. De Moraes. 93. Surgiu primeiro essa veia poética ou a veia musical com a banda Reforma? É, porque o que acontece? Eu, nos anos 90, eu comecei a trabalhar, trabalhei no centro do Rio, e eu comecei a comprar livros do Fernando Pessoa, Drummond, Carlos de Andrade, Cecília Meirelles, Mauna Bandeira, Camões. E aí eu gostava muito de escrever. Escrever as minhas músicas, né? E aí, o que aconteceu? Lá na época do colégio Anísio Teixeira, que eu tinha amizade com Antônio Terra, com jovens lá, todo mundo ficava perguntando, o que você vai fazer na vida, né? Porque naquele tempo era diferente, a gente não tinha internet, a gente não tinha muito estímulo, né? O estímulo era sempre a biblioteca da escola e... Se virar, pra encontrar pessoas com o mesmo interesse que você... É, não tinha partitura, não tinha nada. Você, na biblioteca da escola, não tinha como estudar música, nada. Então, eu escrevia minhas letras, muitas delas viraram material da banda Reforma. A minha influência de rock é o rock brasiliense, rock brasília. É Legião, Capital, Pleb Rouge e todas as outras bandas lá do B, que eu suguei. Além de The Rolling Stones, Beatles, The Coach, The Killer, aquela turma. Mas eu também gosto muito do lado do Caetano, do Gil, dos Mutantes, que é uma coisa mais brasilidade também, rock Brasil. Aí, saindo de Brasil... Não foi uma coisa que andou junto, tua veia poética surgiu mais ou menos com a necessidade de compor. Isso. Eu com nove anos de idade eu já lia as luzidas, e lia Fernando Pessoa. É assim, os meus amigos me chamavam pra jogar bola e eu tava lendo. Jogava pra soltar pipa e eu tava lendo. Pô, raro isso, né? É. Eu tinha um quarto na casa da minha avó e eu tinha minha estante, meus livros, e eu gostava. Então, eu ficava o tempo todo lendo, eu chamava os meus amigos. Então, o Fernando Pessoa, o Castro Alves, Senhor Deus dos desgraçados, navio negreiro, dizei vós, Senhor Deus, isso é mentira, isso é verdade. Eu com... No colégio Anísio Teixeira, nos meados de 87, 88, teve um evento cultural no auditório lá e eu recitei o navio negreiro, quase todo. E olha que é gigante, hein? E as pessoas batendo palma, ele é louco, ele é louco. Mas ele fez. Eu ganhei 10, né? Então, era uma poesia gigantesca, Castro Alves e tal, eu adoro Castro Alves. Então, assim, se perguntar eu fico, assim, pulando, entendeu? Da mesma forma que eu fui do Mendes de Moraes, colégio estadual prefeito de Mendes de Moraes, até 93, 93 para 94, que lá eu criei o Clube dos Poetas, fui presidente do Grêmio Estudante, Chio. Como é que funcionava esse Clube dos Poetas? O Clube dos Poetas era o seguinte, a gente reuniu, quando eu me tornei presidente do Grêmio, do Colégio Mendes de Moraes, eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro turno e fui na sala em sala. Quem gosta de escrever poesia, todo mundo? Você, 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 venha. Aí fui nos três turnos. Aí quando a gente terminou de fazer as fichas... Aí tinha mil, quem gosta de poesia tinha... É, mas o primeiro Clube dos Poetas. Aí a gente reuniu 184 alunos, divididos em escala, né, primeiro, segundo, terceiro turno. Cada turno tinha um aluno que era chefe daquele grupo, e aí a gente começou a fazer o Clube de Poesia. Mas não tinha um professor liderando? Não. Não? Não. Caramba, não. Aí, o que que aconteceu? A gente começou a fazer os eventos culturais. Aí, por exemplo, no Corredor do Mendes, que você entra, a gente colocava todas as poesias nas paredes. Até que depois veio o professor Rivaldo, né, que virou diretor. Ele falou, Marcelinho, é melhor a gente fazer um mural, tipo, de azulejo, porque as pessoas roubavam as poesias. Eu botei dez poesias, cada poeta, eu passava lá, não tinha mais poesia. As pessoas roubavam, levavam. Ah, eu gostei. Aí a gente ficava, gente, a gente dá cópia, não leve a original. Levavam o original, levavam. Aí hoje em dia tem um mural lá, no Corredor do Mendes, você entra lá, tem um mural de azulejo, onde as pessoas botam o informativo, onde a gente botava as poesias com a durex, cara. Com a durex. Também a gente, eu pedia, através do Grêmio, pro Rivaldo, tipo assim, Rivaldo, ó, é um pedido doido, tá? Quem sabe um dia o Mendes tenha uma piscina, ele começou a dar risada. E melhorar o auditório, porque a gente fazia muita coisa lá dentro, né, fazia peça de teatro, fazia sarau. Isso em 93. Não tinha liderança de um professor, mas tinha, a direção estimulava a ação, né? Sim, a direção que sabia de tudo. Porque quando você começou a falar, eu me lembrei daquele filme Sociedade Despertas Mortos, né? Mas ali tinha um professor que estimulava, que instigava os alunos a gostar da poesia e tal. Tanto que eu tinha a Márcia, que era do turno da manhã, eu coloquei três pessoas justamente pra isso. Porque eu falei pro pessoal o seguinte, o Grêmio não é como se fosse uma coisa de presidente. O Grêmio são todo mundo, então todo mundo tinha voz ativa, cada um tinha uma função. Então era quase que todo mundo conhecendo aquele material de uma maneira unida, né? Não tinha nenhum líder. Mas o único registro de tudo isso é aquela notinha do Ilha Notícia de 93 do livro. É a única coisa que tem, que saiu na época. E também porque a gente não tinha pretensão de nada, a gente fazia tudo isso pra ocupar nosso espaço. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, mas tinha uma biblioteca pequena do Mendes lá que a gente... Mas era legal, cara, era muito bom. Você chamava o pessoal pra sarau, entupia, o pessoal ia pro auditório, o pessoal gritando. Ah, legal! O pessoal tá muito preso hoje em dia em casa, né? Por questão da violência, por questão da facilidade de... O marido fala assim, ô, onde você tá? Aí a esposa, ele no quarto, aí a esposa no banheiro, daqui a pouco eu tô aí. Pelo celular falando, pô, pelo amor de Deus. Tá por aí. Acaba com isso. Nesse sentido. Hoje as pessoas se encontram menos, né? Os clubes estão menos cheios, né? Até mesmo os clubes de serviço como Rotary, Lions, tem bem menos gente, né? As pessoas acabam fazendo tudo mais de casa, pelo computador, pelo WhatsApp. Eu sou do Rotary, mas tô afastado. É. Mas acho que é por aí mesmo. As pessoas estão mais introspectivas, mais fechadas, né? Eu sinto falta, eu sinto falta disso. A tecnologia é igual sapato, você usa, depois você descarta. Se você ficar usando ela 24 horas, daqui a pouco você tem problema do coração, você não anda, não caminha. Te atrapalha no excesso, né? Tem hora que a pessoa ligou pra mim, meu telefone tá desligado, eu desligo. É. É, eu desligo mesmo, pra fazer outras coisas. Não dá, cara. Não, você não vive. É. Agora, Marcelo, a Banda Reforma, nós tivemos várias matérias no Ili Notícias sobre a Banda Reforma, né? Tem. Marcou uma geração aqui da ilha, eu imagino que muita gente, até se inspirou na banda pra virar músico, de uma maneira geral, né? Ela existe ainda? Não, ela acabou. Vocês se encontram de vez em quando? Não, a banda acabou em 2018. 2018. A gente ficou, a banda foi fundada em 99, por mim. E a gente encerrou a banda em 2018. 2018 mesmo, encerrou. E aí cada um foi fazer uma coisa diferente. Quase 20 anos, né? É. A gente rodou o estado do Rio quase todo. Campo de Goitacás, Petrópolis, Telesópolis, Centro, Rio, Jacarepaguá, Barra de Fátima, Bangu, e eu não lembro. E muitos desses lugares tem o jornal. Em Campo de Goitacás a gente fez todos os vídeos de comunicação. Rádio, jornal, televisão. Lá em Campo, Terezópolis, Petrópolis também. Aqui no Rio também. Mas como é que... Tem o Pastas e Pastos. Opa. Emoção. Como é que veio essa decisão de terminar com a banda? É porque chega uma hora que as pessoas casam, têm filhos, né? Porque assim, a banda é uma banda metropolitana, né? Aí depois que veio o Orkut, aquela coisa toda, a gente começou a ficar mais conhecido no Rio. Mas aí chegou uma hora que não dava mais, porque cada um queria fazer um trabalho solo, alguma coisa diferente. Eu mesmo tinha meu trabalho solo também. Aí, né? E também dois ou três foram embora da ilha, foram viver suas vidas em outros lugares. E assim, uma coisa assim, você quer montar um trabalho solo, você paga os artistas para tocar o seu trabalho solo. Banda, ninguém recebe nada. Era banda de amigo, de tocar em garagem. Então a gente cresceu, a gente foi... Tipo assim, capa da agenda do estudante. Saímos muitas vezes no União Notícias, fomos capa do Globo Ilha, fomos capa do Zona Norte Globo. Foi ela, foi. Ela rodou o Brasil. A gente conseguiu expandir. Mas chegou uma hora que todo mundo foi casado, foi fazer as coisas... Outros projetos, outros objetivos, né? Outros projetos, exatamente. Aí... Mas a gente fez o que queria fazer. Mas existe material que... Ah, como é que é essa banda reforma? Eu não conheço, quero conhecer. Existe material no YouTube? Tem, YouTube tem. YouTube lá, só botar banda reforma, tá no YouTube. Banda reforma. YouTube. Entendeu? Tem muita coisa que a gente... Eu tinha mania. No ano de 2000, a gente fez o projeto Rock Marisol, lá com o Antônio, e foram... Quer dizer, não tem vídeo do Rock Marisol, porque ninguém no ano de 2000 tinha dinheiro para filmar. Mas tem áudio, tem áudio. E muita matéria de jornal. Muita mesmo. Eu tenho pastas, eu tinha mania de guardar. Então eu tenho nove pastas dessa grossura de material de jornal. Tem Ilha Notícia ali. Ah, lá do Ilha Notícia deve ter umas três pastas dessas aí. Só nota cultural. É, muita nota. É muita coisa. Eu tenho essa mania de guardar, tipo museu. Eu me lembro há uns anos, há bastante tempo, a gente tinha uma característica na página dois do jornal, que era abrir uma coluna lateral, né? Que uma pessoa escrevia sobre o assunto que... A gente identificava uma pessoa, um médico de importante aqui na ilha. A gente pedia para o doutor, tem como escrever um texto para o jornal e tal. E eu lembro você escrever algumas vezes para essa coluna. Asminha, que saía naquela coluna do lado do Richa. Isso. Até que o Richa fala, tá vendo, Marcelo? Você já está com a gente há muitos anos. Eu falei, eu acho que eu já até trabalhei aí, não me lembro. É, porque é o cotidiano, não tem jeito. A história da ilha e o Ilha Notícias é uma coisa muito... Entrelaçada. É, entrelaçada. As pessoas... É assim, quer fazer o sucesso na ilha? Sai no Ilha Notícias. Eu falo para os meus amigos, procura lá, vai lá, procura o Daniel, procura o Richa Petum. Para você conseguir... É, porque... Vai fazer o quê? Vai procurar o Globo Ilha. O Globo Ilha era só propaganda. Sendo que eu já saí muito no Globo Ilha e tudo. Mas era... Tanto que quando o Globo Ilha estava acabando, é porque as propagandas estavam acabando, né? É. A gente sabe disso. É, assim, agora eu posso falar, porque você fala de um concorrente... Na época era o nosso concorrente, né? É, não tem mais. É, a gente fala do concorrente. Eu não acho legal falar do... Acabou. Eu não acho legal ficar falando do concorrente, que parece uma coisa... Ah, você está falando do que é teu concorrente, quer falar mal. Não, não é mal, é. Não é o caso, né? Mas o Globo Ilha tinha uma característica diferente do Ilha Notícias. Era um braço de uma grande empresa, né? De uma das maiores empresas de comunicação do mundo, que é a Globo, né? Era um braço pequeno. E aí, o que acontece? Normalmente, os repórteres não moravam na ilha. Não conheciam nada. Os fotógrafos não moravam na ilha. Eles vinham uma vez na região, uma vez por semana na região, para fazer duas, três matérias lá. E aí, não tinha esse vínculo que o Ilha Notícias tem. A gente tinha que passar tudo para eles, detalhadamente, como é que era tudo. Teve período que eu tinha que fazer, escrever tudo, mandar por e-mail. O Ilha Notícias não, porque você já conhece a gente. Mas a gente tinha que detalhar tudo. Pingo no cachorro. O Ilha Notícias sempre, sempre quem trabalhou no jornal, no Ilha Notícias, sempre vivenciou a vida da Ilha do Governador, né? Somos todos moradores, né? A gente frequenta o mesmo mercado, o mesmo clube. Temos os mesmos problemas de buraco no Estado do Galeão, de sei lá o quê. Então, é muito mais fácil para a gente passar a matéria com o máximo de sentimento, até. Conhecimento. Conhecimento, de conhecimento, porque a gente está vivendo aquele dia a dia, né? A palavra certa é conhecimento. Se eu não me engano, o Globo Ilha parou mesmo em 2013. Eu sei porque eles me ligaram e falaram, a gente quer fazer uma matéria contigo, sobre a lona cultural, tal, sei o quê, tal. E tem uma notícia boa e a notícia ruim. Aí eu falei, qual é a boa? Ah, você vai ser a capa. Eu falei, e a ruim? Vai ser a última capa. É a última capa. Eu falei, meu Deus. As outras últimas capas lá para trás, foi quando a Cádio Cultura acabou também, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, Jesus Cristo, né? Porque a gente fica triste, né? É claro, com certeza. Eu fiquei triste, assim, falei, caramba. Mas, enfim, é isso, gente. Faz parte, né? Faz parte do processo aí. E sabe, Marcelo, o Ilha Notícias, por exemplo, ele deixou de ser um jornal impresso há muito tempo, né? Eu falo isso sempre aqui nas nossas lives e tal, nos nossos bate-papos. Porque se a gente fosse só um jornal impresso, a gente já teria acabado há tempos, né? O jornal impresso hoje, que sai toda sexta-feira, é um dos braços, é nosso pilar principal, obviamente, mas é um dos braços do Ilha Notícias. Mas tem muita gente ainda, Daniel, que lê jornal, cara. Lema, a gente deixa o jornal aqui, pô, voa. Tem muita gente. A gente distribui pontos aqui da Ilha, voa. Mas a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tínhamos o Twitter, né? Até agora a proibição... É o X. O X foi eliminado aqui do Brasil, não sei como é que a gente vai fazer. Nós temos o Telegram, temos o WhatsApp, temos o nosso site, temos o programa bate-papo-redação, temos esse Ilha Podcast, tem o programa de conversando com a Alane Menezes. Então a gente está sempre buscando... Nosso objetivo é se comunicar com a população da Ilha, entendeu? Então a gente mudou muito nesse tempo todo, mas para continuar fazendo a mesma coisa. Se a gente continuasse só fazendo o jornal impresso, provavelmente já teria acontecido como aconteceu com o Globo Ilha, né? De deixar de circular. Inclusive nós rodamos lá na Gráfica do Globo depois disso. Eles nos chamaram. Ah, vem cá. E a gente rodou o jornal lá por muito tempo, né? A edição impressa do jornal foi feita lá naquela Gráfica do Globo ali em Caxias, né? Durante muitos, muitos, muitos anos. Mas é isso. Amigo, vamos virar uma página aqui. Depois a gente vai voltar a falar sobre música, para a gente falar dos teus trabalhos atuais. Mas eu queria aproveitar essa mais ou menos a linha do tempo aí, para a gente falar sobre a tua passagem na lona cultural Renato Russo, na lona cultural da Ilha do Governador. Eu sei que você administrou a lona cultural durante alguns anos, né? E eu queria saber como é que você chegou lá, né? E é claro que a história é longa, mas fica à vontade. Como é que foi esse teu tempo lá dentro? Como é que você viveu essa experiência? Primeiro eu vou contar como foi o movimento, né? Em 99, 1999, na Praia da Bica, eu tive uma reunião com o Antônio, né? Do Marisol, que eu acho que é Marisol. E a gente estava com uma ideia de fazer um abaixo-assinado e criar um movimento para que a Ilha do Governador tivesse uma lona cultural. A Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura, toda aquela história. E nós fizemos um movimento chamado Movimento Lona Renato Russo. Mas não existia lona, não existia nada. Entendeu? E aí nós fizemos diversos shows. Já tinha o nome Renato Russo? Não, não tinha nada. Zero. Aí nós fizemos vários shows na Praia da Bica, no quiosque Marisol. Teve um... No ano de 2000, a gente fez com 21 bandas, com apoio da Prefeitura, subprefeitura na época, conseguimos apoio, patrocínio. Fizemos um show legal, 21 bandas, três dias. E aí a gente... Isso foi em 2000. Até 2004, a gente foi fazendo esse levantamento, pedindo para a Prefeitura, César Maia, para que a Ilha tivesse uma lona cultural. Todas as lonas culturais, quando elas são inauguradas, é nome de artista. É reptiviana, amareça, anda de sá, entendeu? E por aí vai. E aí, quando chegou em 2005, eu fiquei sabendo que a Prefeitura, no César Maia, eles estavam levantando ali o osso de alguma coisa que seria uma lona cultural. Mas a gente perturbou muito, né? Em 2006, começou a ser construído uma estrutura, mas ainda não tinha lona, mas já tinha a estrutura da administração, aquela coisa toda. Aí uma pessoa, na época, ligada ao César Maia, né? Chamou o nosso movimento para bater um papo, queria conhecer, saber o que a gente pensava. Porque naquele tempo, o gestor de cada lona de bairro, ele era chamado na Prefeitura e a Prefeitura acertava com a ONG da pessoa e a pessoa ia para lá administrar. Mas eles sondavam para pessoas locais, que conhecem. Certo, né? Aí uma vez eles me chamaram na Prefeitura, eu fui com um grupo de pessoas lá, na época, até na época, o secretário de Cultura era o Ricardo Macieiro. Aí o Macieiro falou assim, a gente queria bater um papo com você, foi eu e três amigos daqui da ilha, né? Aí eu, no ônibus, até falei assim para o meu amigo, ó, você que vai ser o diretor da lona, hein? Aí o meu amigo, vai! Eu falei, é, vai ser você, eu vou ser seu auxiliar. Aí quando chegou lá, o secretário falou assim, eu queria conversar com vocês, quem é o Marcelo Mendes? Eu falei, sou eu. Então, é você que vai ser. Eu falei, não, mano. Não, você sim, vai ser você, já está escolhido já. Aí eu falei, meu Deus do céu, mano. Mas você não fez o movimento, não organizou tudo, não chamou todo mundo? Você não é artista, não conhece a ilha, não é nascido na ilha? Sou. Então é você mesmo. Quem é melhor para poder organizar uma coisa do bairro? A gente, a ideia deles é pessoas locais, eles faziam isso. Não tinha licitação naquele tempo ainda não, entendeu? Era assim feito. Aí eu fui para a lona, né? Aí no dia 24 de setembro nós inauguramos, com portaria aberta, tudo de graça, né? Levamos o Bruce, que é um dos maiores covers, homenagem a Renato Russo, né? A previsão era mil pessoas, né? Que erro, né? Deu quase 2.100. Foi um desespero fazer, porque a gente se estruturou para uma coisa e... Isso foi em que ano? 24 de setembro de 2007. Aí, o que que acontece? Eu conversei na época com a subsecretária, né? E eu falei para ela, olha, essa lona cultural, enquanto eu ficar, vai ser 90% ilha e 10% secretária de cultura. Que pretensão, né? Aí ela começou a rir. Aí ela, tá bom. E aí eu comecei, aí eu chamei os poetas, o clube dos poetas ficou 8 anos na lona cultural, né? E eu sempre tive intercâmbio com o Gilberto Dalma, da Casa de Cultura. O Gilberto era da Casa de Cultura, a Bíblia Holanda. Eu ia nos saraus do Gilberto, na Casa de Cultura. A gente tinha um corredor, né? Tanto que quando a Casa de Cultura acabou, em 2013, o Gilberto ficou 2 anos comigo na lona. Certo. 2 anos antes, né? Lá fazendo os saraus dele, fazendo tudo. E eu fazia o clube dos poetas, que eu comecei no Mendes de Moraes em 93, eu reativei ele em 2007. Aí eu fazia, né? Aí 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Em novembro de 2015, eu saí da lona. Entreguei a chave para a Prefeitura. Beijo no coração. E 2 de abril de 2016, eu fundei o Polo Cultural com o Gilberto. Foram 9 anos de lona cultural? 8 anos de lona cultural. 8 anos, 9 meses e 8 anos, 9 meses. Eu me lembro que a lona era muito aberta aos artistas da Ilha do Governador, né? Eu me lembro de grupos de carnaval, fazendo ensaio lá. Eu me lembro de todos os eventos culturais. O espaço está sempre muito acolhedor, né? Nesse período que você esteve lá. Era uma das tuas metas? É. Eu abri para todo mundo, da comunidade, a pessoa mais rica, a pessoa que não tinha um real. Eu tinha problema na ouvidoria, de barulho. Ouvidoria, é assim, você liga para a Prefeitura, ah, está tendo barulho nessa lona cultural, não aguento, quero dormir. Porque eu tinha evento de manhã, de tarde, de noite e às vezes de madrugada. Até o solpista fazia show lá na lona, evento dentro da lona, fazia na lona, no pátio, né? Fazia. E às vezes acabava 3, 4 da manhã. É bom que ali não... E eu dormindo, eu dormindo no camarim e eles faziam os eventos dele lá. Entendeu? Isso aí, deixava as pessoas faziam. Como é que funcionava, assim, tenho curiosidades. Como é que era a parte administrativa? Você recebia uma verba mensal da Prefeitura, manual? Toda lona cultural recebe uma verba. Com aquela verba você paga som, luz, operador de som e funcionários. Ah, tá, os funcionários não eram da Prefeitura. Não. Era você que contratava ali. A ONG recebe e ela faz o que ela achar, né? Isso na época, hoje é outra... Não, eu acho que é o mesmo modelo. Acho que é o mesmo modelo. A sua ONG é que é contratada pela Prefeitura e você vai colocar uma secretária ou duas. Certo. Aí você vai contratar um som que vai ficar ali e uma luz que vai ficar ali. Aí você pode contratar faxineiro, professores... E reforma? A reforma é a Prefeitura. A Prefeitura, né? Se não, pequenas reformas você pode fazer. É, decídio. Pequenas, pequenas, mas a lona rasgou. Isso. Aí o que eu fiz? Não, eu botei um andame, contratei uma empresa, a empresa foi lá, a gente consertou, depois eu mandei a nota para a Prefeitura, tirei foto e vídeo, pum, entendeu? Aí as notas fiscais comprovando aquilo, na verdade, porque aquilo ali não é nosso, aquilo é do município. Sim, equipamento público. Exatamente, né? Vocês estavam gerindo ali, mas a manutenção fica complicada. Exatamente. Então, assim, eu fazia manutenção todo mês, quebrava uma torneira, eu trocava, comprava, eu não esperava a Prefeitura ir lá. Sobre isso, né? Sobre isso até. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao longo desses oito anos à frente da Areninha? Porque a gente sabe, né, das dificuldades hoje em dia que é fazer cultura, imagina há dez anos, vinte anos atrás. Às vezes era um pouco do atraso dos repasses, né? Verba que às vezes atrasava. E aí a gente tinha que fazer, né, porque você tem funcionário, pagar funcionário, né? Aí às vezes a gente pegava dinheiro emprestado para pagar, para depois tampar um santo para correr o outro. Mas a gente fazia tantos shows, tantos eventos, que eu conseguia juntar dinheiro e pagar os poucos funcionários que a gente tinha lá e pagava com o evento mesmo. Mas tinha a mesma verba que tem hoje? Não, não sei. Hoje eu não sei. Porque eu lembro uma vez, eu estava até falando aqui em off. Não, tem verba, tem verba. Tem verba, sai direitinho, mas eu não sei quanto que é, mais ou menos. Mas aquela, a verba é para pagar som, luz, iluminação, funcionários, imposto, contador, essas coisas assim. É que você vivia aquilo ali com muita intensidade. Eu botava, é porque assim, eu botava faixa na ilha toda, né? Então até quem não queria saber, sabia. Eu botava carro de som também, eu perturbava. Mas assim, o que que acontece? Eu transformei aquela lona como lona da ilha. Ela era da rede, tudo direitinho, mas era lona da ilha. Porque assim, o que, por exemplo, a Alcione veio, né? A Alcione deu quase 1.800 pessoas. Aí eu tive que botar, além da arquibancada, que é 400 lugares, eu botei mais 600 cadeiras embaixo, só para dentro da lona, né? E lá no pátio eu ainda botei 200. E no estacionamento, na época quando a Alcione veio, foi até pessoas na porta da minha casa batendo o portão, eu, Marcelo, me dá ingressa. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Não, porque era uma coisa de doido. Todo produtor de evento, todo produtor só acha por isso. Aí o que que aconteceu? O estacionamento lá na lona é grande, que hoje é a Ereninha, né? Aí eu combinei com a guarda, eu chamei a guarda municipal, falei com a prefeitura na época, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Porque assim, a estimativa era mil pessoas e estava indo para duas, duas mil, três, a gente não sabia mais. Pô, chamada na TV Globo, Rádio Globo, tudo que é canto. Ilha Notícia, fulano, tal, tal. Então assim, as pessoas... Aí o que que aconteceu? A guarda municipal foi lá ajudar, né? Aí quando as pessoas começaram a entrar, filas quilométricas, porque eu botava o ingresso, eu tentava jogar o menor valor para as pessoas irem, eu queria lotar mesmo. Então, tipo assim, um show... Gerra Adriane se apresentou lá. Gerra Adriane, Vanderlei Cardoso, toda aquela turma antiga eu tentei levar todo mundo a preço baixo. Eu falava para o produtor, ó, você prefere ganhar mais ou menos ou não ganhar nada? Você vai vir aqui, você vai ganhar um, né? Aí você vai rodar nos espaços aí, a pessoa pode não querer. Mas eu quero você. Mas eu quero que seja barato. Entendeu como é que é? Peça infantil que vinha de nome lá fora, eu dava, eu chamava as pessoas das comunidades e porteira aberta para as crianças. Tinha produtor que não gostava muito não, sabia? É. É isso ou não vai ter. As pessoas que se apresentavam na época, um grupo, uma banda, ela pagava alguma taxa para se apresentar na arenia? No caso, na lona cultural? Não. Nunca, nunca. Teve alguns artistas, que eu não posso falar o nome, que eu dei 100% de bilheteria. Ficava só com bar. Aí o artista toda vez me ligava, né? Por exemplo, o Paulinho... Você me apresentou aí de novo? O Paulinho Gogó foi cinco vezes lá. Cinco vezes. Ele, a lona é que eu mais gosto, Marcelo Mendes. Posso te dar um beijo? Aí me beijava aqui. Aí eu, tá, Paulinho, tá bom. Maurício Manfrini. Maurício Manfrini, cara, fabuloso. É verdade. Fabuloso, cara, talentoso, entende de economia. Nossa, é um monstro. Um cara fabuloso. Deixa eu te perguntar, qual é o legado desses oito anos que você acredita que ficou para a lona cultural, né? Olha, eu tinha oficinas de balé, eu tinha nove turmas, nove a oito turmas. Violão, teatro, dança, teclado, dança de rua. Eu tinha 14 oficinas, todas gratuitas. Todas de graça. Você ia lá, se inscrevia e fazia aula. De graça. Entendeu? E os professores davam aula em outros lugares. Então era tudo de graça. Nada de cobrar. Como é que tu vai cobrar uma oficina se o Dendê não está ali na frente, gente? Você tem que fazer um serviço social. Por isso que eu não presto, eu não sirvo. É, você tem que... A gente pensa dessa mesma maneira, Marcelo. É, pô, né? Eu acho que você, obviamente, tem que ganhar dinheiro, né? Se você for ter o trabalho. Mas você tem que também ter um espaço para... Social. Social. Sabe uma vez que eu... Eu sempre te admirei, obviamente, né? Pelo teu trabalho em relação à cultura aqui da ilha, né? Mas sabe uma vez que eu fiquei impressionado? Eu falei, cara, esse cara é apaixonado pelo que faz mesmo. Estou até falando a King Off. Porque uma vez eu fui lá no Detran, ali no Detran, no Cocotá, fazer algum serviço, não sei, no carro. Estava lá esperando na fila do lado de fora. Estava o Marcelo e mais um cara, que agora eu não vou lembrar quem era. É o Charopeia. Ele era o meu funcionário, ele era o meu funcionário. Ele com uma roçadeira, a roçadeira sem corte, tentando tirar o mato ali, a grama ali. Aí eu falei, cara, esse cara se dedica, ele faz por amor, né? Porque o cara, na posição que ele estava ali, de gestor da lona cultural, ele pedia simplesmente, ah, isso aí não é a colônia que venha a fazer, não é pra mim. Mas ele estava lá se dedicando, certamente, num horário extra, né? Pra uma coisa, então deu pra ver a humildade dele, deu pra ver... Ah, meu pessoal chegava lá, Daniel, quero falar com o diretor da lona, sou eu. Ué, mas você que atendeu lá na portaria, é você? Sou eu mesmo! Nossa! Desculpe, não sei desculpadão. Não, não é fácil não, ali não era pra qualquer um, cara. Ali era pra quem tinha muito amor pelo que estava fazendo ali. Eu tive uma reunião com todos os blocos da ilha, né? Todos os blocos, todos. E até o Block and Roll, o Block and Roll, né? Que hoje é o bloco do rock. O Batuque também. Então, eles nasceram lá, nasceram na lona. Porque, assim, eles eram dos espaços, e às vezes eles queriam ficar de oito à meia-noite e ninguém aceitava, né? Aí eu falei, beleza, tudo bem, a gente escolhe um dia e eu fico até meia-noite aqui, né? Ué, os oito anos que eu fiquei na lona, eu não conseguia passear com a minha esposa. Imagina. Ó, eu casei no dia 20 de outubro de 2007, né? Inaugurei a lona 24 de setembro de 2007. Eu não consegui nem fazer lua de mel. Nem teve tempo, não deu tempo nem de lua de mel. Minha esposa foi pra lua de mel, região dos lagos, eu fiquei. Porque tinha um show do Flávio em Turino e tinha que assinar contrato, eu fiquei na ilha, na lona. Aí minha mãe falava assim, você mora na lona e não sabe. Eu nunca dormi na lona. Dava o meu horário. Três horas da manhã, eu ia pra casa tomar banho, no outro dia eu voltava, não dormia. Mas se fosse um projeto... Nunca eu dormia. Não, porque aí ia ser um absurdo, né? Eu tava morando mesmo, né? É verdade. Não, eu ia pra casa, eu tomava banho, lanchava, né? Aí eu falava, vou pra lona. Aí minha esposa, ué, mas tem duas horas que você já chegou. Eu falei, então, nove horas eu volto. É, eu fazia isso. Pra dar aquela impressão que eu fui em casa. Se não, meu Deus. Se fosse um projeto particular, você se dedicaria com o mesmo empenho? Eu não sei, porque o que acontece, como eu criei o movimento, Dalona tem o nome do Renato Russo. Aí depois disso, né, eu saí em 2015, Dalona, né? Aí o que aconteceu em 2015? Eu tinha uma ideia maluca de criar outro espaço. Porque, na verdade, eu sempre quis criar um espaço particular na ilha, né? E aí eu tenho um amigo que é doido também, igual a mim, Gilberto Dalma, né? Aí eu falei, Gilberto, eu tô com uma ideia. Quero criar um espaço chamado Polo Cultural da Ilha do Governador. Aí eu topo, mas tira a Ilha do Governador, deixa só Polo Cultural. Aí sentou eu, ele, mais uma pessoa. E aí no dia 2 de abril de 2016, a gente começou a criar a ideia do Polo. Baseado na Casa de Cultura e baseado na Lona Renato Russo. Uma mistura. Uma mistura. Ele traria o teatro, aquela coisa toda. E eu ia ficar mais na parte da divulgação. E ele ia ficar mais na parte de... O Clube dos Poetas morreu, de novo, né? Foi lá atrás, nasceu no Mendes. Aí deu uma parada, depois foi pra Lona, né? Porque não adianta fazer o Sarau na Casa da Alma com o Clube de Poetas no mesmo espaço. Ficou uma coisa de doido. Não dá. Pode unir os grupos também? Podia unir. Não. Fica... Divide... Você vai fazer dois saraus, mas é as mesmas pessoas. Não faz sentido. Então a gente absorveu o dele, que é mais fácil, entendeu? Porque eu apresentava o meu também. Eu falei, Gilberto, agora nessa parte o Polo vai absorver o teu projeto. E o meu vai pra gaveta e não tem problema nenhum, não. Sabe por que eu fiz essa pergunta? É porque é vaidade, né? As pessoas têm muita vaidade. Não, o meu projeto... Não, porque a gente é tipo irmão, então... Entendi. Ah, vocês fizeram um casamento cultural perfeito ali, vamos dizer. É, exatamente. Tanto que quando eu me sou... E o Gilberto, a gente... Muitas pessoas falaram, não vai dar certo. Por que não? O Gilberto é legal pra caramba. Então, assim, o Polo, ele nasceu justamente pra isso. Pra suprir essa necessidade dos poetas, dos músicos, dos artistas. Porque, assim, o Gilberto também. O Gilberto, ele chegou a... Acho que ele foi vice-presidente da Casa de Cultura. Eu nunca lembro disso. Então, o Gilberto também, ele abria pra todo mundo também. Entendeu? Então, na época da lona cultural, qual era o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte. As pessoas vão procurar as lonas. Aí você tem que levar projeto, pauta. A burocracia é terrível. Eu chegava assim, a pessoa falava assim. Ah, eu quero fazer um evento. Pra que mês? A pessoa... Não, é que eu... Pra que mês você quer fazer o projeto? Porque a pessoa já foi em outros lugares. E as pessoas falaram assim. Não, deixa o projeto aí que a gente entra em contato. Vai entrar nunca. Nunca. Tá, Daniel. Pra que mês? Ah, pra junho. Então, pera aí. Vou pegar o calendário. Ó, dia 22. Dá? Dá. Pronto. Volta amanhã pra gente assinar o contrato. Acabou. A pessoa... Nossa. Eu já fui em vários lugares. É diferente aqui. Ah, fazia cinco eventos comigo. Bilheteria, te ganhava dinheiro, todo mundo. Fomentação cultural. Pô. Mas o que, cara? Você tá ali pra servir. Pois é, eu te perguntei até... Agora, se você for numa lona cultural e a pessoa fala assim, eu quero mil reais pra fazer um evento. Não fica não, porque não pode. Tem que ser bilheteria. Ou então de graça. Eu te fiz essa pergunta que se... Você falou que se dedicou tanto à lona ali, né? Que às vezes perdeu até muito contato com a família e tudo. Pelo grau de dedicação que você teve ali. Eu até te perguntei se fosse particular, se você faria a mesma coisa. Porque, assim, eu fui criado da seguinte maneira. O Daniel, minha mãe chegava pra mim e falava. Você tenha mais cuidado com as coisas dos outros que com as suas. Então, quando, por exemplo, assumir lá uma posição na prefeitura. E, no caso, eu tô vendo a mesma coisa, né? Eu, quando eu saia de casa, o meu enteado falou. Pô, esse período que o Daniel ficou na prefeitura. Eu acordava e ele já tinha saído. Eu ia dormir e ele não tinha chegado ainda. É porque quando você tem essa consciência de que você tá fazendo uma coisa pro bem do todo. E a tua responsabilidade aumenta muito mais, né? Sim, com certeza. A gente fica, pô, não, pra mim, cara. É. Sabe, eu vou sobreviver com isso aqui. Eu vou dar meu jeito. Pô, eu tenho que ter tempo pra me expor. Tenho que ter tempo pra fazer um exercício. Mas quando você tá com um projeto público, né? A responsabilidade aumenta muito. Eu vejo isso em você. Nesse período que você teve na lona. Pelo que você falou aqui. Eu abria o banheiro domingo pra gestantes que frequentavam a feira do Cocotá e no banheiro da lona. Eu abria. Eu tinha uma parceria com o Fumaça, né? Fumaça, que foi um grande homem. Uma vez ele foi lá na lona e ele falava, ô lona. Ô lona. Marcelo Mendes, eu posso ir no ô lona? Eu falei, pode. Eu quero fazer uma proposta pra você. Será que você poderia abrir o portão no domingo pra que as gestantes da feira, das pessoas pudessem usar lá, fazer suas necessidades? E aí eu? Aí eu falei assim, gestantes grávidas, tudo isso? Bem, sim. Só? É. E quanto que é? Nada, de graça. O pessoal tá acostumado a criar dificuldades. Mas se quebrar o banheiro, conserta. Não, ninguém vai quebrar, a gente bota vigia. Tá bom. A lona tá no aterro. Né? E quando eu fazia a peça infantil, né? No domingo, né? Aí o que que acontecia? Eu abri a parte de trás pra eles, entrava as pessoas. Pessoa que vai no shopping, que vai... Do shopping, ela vai na feirinha, compra alguma coisa, quer ir no banheiro. Não tinha banheiro público na... É. Então o banheiro da lona era um banheiro público. Aham. Eu deixava. Eu tô errado? A pessoa não paga os impostos? Se a lona tá aberta 10 horas, por que que eu não posso deixar o banheiro da lona pras pessoas que estão ali? É. Nem todo mundo pensa assim, né, Marcelo? Então muito idoso, que... E as crianças deficientes, usava o banheiro. Quando dava horário, fechava. Entendeu? Eu fiz isso por muitos anos. E não me arrependo. E quando eu fazia peça infantil, o produtor falava assim, pô, será que vai dar público? Bota bem baratinho. Vai dar público sim, mas bota... Aí ligava várias comunidades da ilha. Aí falava assim, ó, eu tenho uma cota de 30 crianças. Pô, Marcelo, mas quantas pessoas... Cara, vai dar 400 pessoas. É mesmo, é. Então vou aumentar pra 50 crianças. Tudo bem? Pô, Marcelo, eu vou te dar 90%, cara, eu vou ficar com 10. Ah, então tá. E eu lotava de crianças das comunidades lá, a gente divulgava na ilha toda, né? Você via a faixa na lona e faixa em cada bairro da ilha, com autorização da sua prefeitura. Eu pedia autorização. Nada, até porque a multa é alta, né? Eu conheço a lei orgânica do município, né? Até hoje, né? Então, tudo onde eu botava... E nos lugares que eu botava, eu pedia autorização, a pessoa assinava um documento. Porque se alguém fosse me multar aqui, ó, sempre trabalha assim. Não. A gente acompanha essa tua trajetória aí. É, muito simples. Agora, Marcelo, a lona cultural mudou de nome, né? Agora virou arena... Areninha. Areninha Renato Russo. É, porque a prefeitura, ela tinha as arenas, as arenas, as carioca, que é um prédio de alvenaria. Lá na Penha tem um. Aí eles pegaram as lonas culturais, tiraram o plástico, botaram o alumínio, rebatizaram de... Isso. Primeiro ia ser loninha. Aí eles preferiram botar areninha. Eu acho que loninha seria mais bonito. Mas na prática muda alguma coisa? Não, ela tirou o plástico e botou o ferro, o alumínio, só isso. Só que aqui do Cocotá... Eram oito lonas culturais. Aí, em 2007, foi inaugurada a lona de Jacarepaguá, Jacó do Bondolim, e a lona Renato Russo da ilha. Essas duas lonas, elas são mais ou menos na altura de... Que assim, a areninha, as areninhas, que eram as lonas culturais, que eles tiraram o plástico e botaram o alumínio, elas eram dessa altura aqui. Só que a Renato Russo e a Jacarepaguá, ela era desse tamanho assim, mesmo sendo de plástico. Então, quando eles tiraram o plástico e botaram o alumínio, ela é uma areninha. Mas o tamanho dela é de uma arena carioca, altura. É uma coisa meio esquisita, deveria se chamar arena. Porque a altura dela, mas aí, no caso, é o repasse. As areninhas têm X, digamos que as areninhas recebem 15 reais. E as arenas cariocas recebem 80, a proporção é muito grande. Muito maior. Vai o valor do município. Existe algum desejo em você? Obviamente que você agora toca seus projetos individuais, tem um polo cultural, mas existe alguma vontade de retornar para a gestão da areninha carioca? Todo mundo pergunta isso. Nem parece que eu saí, eu falo para as pessoas, saí em 2015, em 2016, criamos o polo. Eu nem gosto de andar no aterro do Cocotá. Por quê? O guardador de carro me para. Porque quando tinha grandes shows, os guardadores tinham que ficar lá. Digamos que um grande show está rolando lá. O guardador fica lá do outro lado da rua. Ele nem passa. Uma hipótese. Eu chamava eles para guardar os carros. O cara que vende picolé. Pode vender aqui na porta, amigo. Porque aí você cria um... Até os travestis do aterro, que eles ficavam procurando banheiro em vários lugares. Uma vez eles vieram pedir uma reunião comigo. E eu tive uma reunião com eles. Entendeu? Eu bati um papo com o que vocês desejam. A gente queria usar o seu banheiro porque ficavam uns cheiros esquisitos em volta ali, entendeu? Aí eu falei, tá, tudo bem. Quando tiver show, vocês podem entrar por ali, pela parte daquela portão ali e ir lá no banheiro. Você vai deixar mesmo? Eu falei, você é um cidadão. Aí teve um que me abraçou. Me deu até um beijo. Você é maravilhoso. Eu falei, tá, menos. Então, não. Entendeu? Porque assim, você está ali para isso, cara. Não pode ter preconceito, homofobia, racismo. Isso não existe. Entendeu? E aí, em torno da lona, não ficou mais fedorento. Porque ficava. Porque eles não tinham onde fazer, faziam ali. Eu cansei de ver. A lona era muito integrada com a comunidade. O pessoal da feira, eu deixava eles usarem. O legal é que aí você criou... Eu não botava nem segurança. Nem tinha segurança na lona. Porque ninguém roubava. Ninguém roubava a gente. Botar segurança para quê? Se a própria comunidade assumiu, todo mundo assumiu. Assumiu no sentido mesmo. Eu não tinha problema nenhum. Eu saía lá. Eu tinha meu funcionário, que era o funcionário da lona, que era o meu segurança. Mas ele tomava conta de tudo. Mas não era porque alguém ia pular. Nunca pularam. Nunca precisou. Nunca tive esse problema. Até porque quando eu chegava... Muitas festas do pessoal do Sul Pista, foi feita no pátio, dentro da lona. Roda. Nossa. Da flor lá. Os meninos todos lá. Entendeu? E eu cedia até luz para eles. Eu cedia luz. Cedia luz para poder a gente fazer o Sul Pista. Eu tinha essa ideia mesmo que a lona era da comunidade. Da comunidade. Não. Mas é. Porque a política estraga tudo. Era muito próximo. Tipo assim. Nunca não seja hoje. Talvez hoje tenha uma distância. A gente vai chegar nesse assunto. Mas naquela época era bem diferente do que hoje. Depois que eu entreguei a chave para a Secretaria de Cultura, eu não voltei nunca mais lá. É mesmo? É. Porque o que acontece? Depois eu passei uns três anos passeando com a minha esposa. A gente foi no Cristo. Foi tudo que foi lugar. Sabe aquela criança que fica presa? Aí tu abre para o lugar. Eu saí. Fui para paquetar com a minha mãe. Aí tem que recuperar o tempo perdido. Entendeu? Mas nesse período. Aí eu falei assim. Eu vou ficar um ano. Vou no Cristo. Vou aqui. Vou ali. Sendo que eu já fui dez vezes no Cristo. Mas aí oxigenação. Aquela ânsia de ter um tempo para você. É. Porque você não tinha feriado. Não tinha nada. As pessoas na rede pública das lonas voltavam no dia 20, dia 30 de janeiro. Eu voltava dia 4. Dia 4 eu já estava lá. Agora Marcelo. Galera do corte aí fica ligado. Como é que foi a tua saída da lona? Sei que não foi os melhores trâmites aí que a gente acompanhou. Conta para a gente como é que foi essa tua saída. Do teu ponto de vista, obviamente. Não, eu... É como eu falei, o César Maia, a gestão... Melhor prefeito do Rio, César Maia. Na minha opinião, não teve ninguém que superou ele. Até porque eu só fui para a lona por causa dele, né? A prefeitura do César era uma prefeitura... César, quando... Antes do César não tinha quase teatro, não tinha lona cultural, não tinha nada. Quando o César saiu, ele deixou 10 lonas culturais, deixou uma rede teatro grande. Cara, um fenômeno, entendeu? O melhor prefeito que a cidade do Rio de Janeiro já teve, na minha opinião. Aí ele ganhou muito, né? Ganhamos muito com o César. Não, o Rio todo. O Rio ganhou muito com o César. Aí depois foi... Trocou, né? Normal, foi trocando. E eu acho que... Eu ainda peguei um pouco do boom das lonas. Por exemplo, na época 92, as lonas... A ideia das lonas nasceu na época 92, naquela lona verde, né? Que o Ricardo Macieira, secretário de Cultura, ele pegou aquela ideia nos bairros, né? Ali na Vista Alegre, né? A galera do bairro de Vista Alegre, que tem ali a João Bosco e com outras lonas, a galera fomentou essa questão das lonas culturais nos bairros. Que a ideia é o teatro na praça. A lona cultural nasceu da ideia do teatro na praça. Depois, Campo Grande, por exemplo, tem a primeira lona cultural. Foi construída no terreno de um cara, que até hoje ele está lá. A prefeitura só botou o teto e tal. Aí quando teve licitação, o pau comeu, porque o cara falou, não vou sair não, o terreno é meu. A estrutura é minha. Vocês só botaram o telhado e não saiu. Aí foi para a justiça, pau comeu, está lá até hoje. Entendeu? Então assim, a minha saída foi pacífica. Eu só falei assim, me paguem o que tem que ser, entendeu? E aí, enrolaram demais, enrolaram muito. Nossa, complicado. Mas por que você saiu? Foi uma mudança de política? Foi uma exigência? Não, eles fizeram uma licitação, como todas as outras que eu participei, né? Porque tinha que renovar o contrato, então foi feita uma licitação. Até aí tudo bem, eu fui lá, entreguei meu projeto, todo mundo entregou. E aí, depois que saiu o resultado, eles escolheram uma ONG de, deixa eu ver, essa ONG, acho que é usina, né? Que é uma ONG de fora da ilha, que não tem raiz, não tem nada aqui. E que ganhou. Nessa licitação, obviamente, o que era analisado? Era uma coisa palpável? Ou era assim, na minha opinião, na opinião deles, o melhor era esse? Na verdade, tinha uma comissão, a comissão escolhia. A comissão escolhia o outro projeto. É, o projeto. Por exemplo, você tem um projeto lá, eles conhecem o seu projeto. Eles pegaram um outro projeto de fora da ilha, de São Gonçalo, com escritório no Rio, e botaram na lona. Eu me lembro na época que o pessoal reclamou muito que não achou justa. Eles fizeram esse Jacaré-Paguai, fizeram cinco lonas, cinco a três lonas. Três, quatro lonas fizeram isso. Modificou tudo. Essas lonas que foram modificadas eram as lonas mais bairristas da região. Jacaré-Paguai lá com a manda, era uma lona cultural muito ativa, tinha muito mais shows do que eu, até internacional, mas era uma lona que tinha muita artista local que fazia muito. Todas as lonas que tinham raízes foram trocadas para virar uma coisa mais, um pacotão da Secretaria de Cultura. É mais fácil para eles mandar, controlar, abaixa a cabeça, faz isso, não faz. Não tem uma identidade específica. Aquela lona é da Secretaria de Cultura, está na ilha. Aquela lona é Jacaré-Paguai, entendeu? É isso. E aí, como você falou, na sua saída de lá, você trocou uma ideia com o Gilberto Dalma, né? É. Cada um com a sua experiência da cultura insulana. e aí vocês criaram o Polo Cultural da Ilha. Eu fiz uma... Eu fiz, não, eu não, que não fiz nada. O Jade, uma vez, fez um... Me pediu um espaço lá para fazer um evento do Jade, né? Com identidade... Um espaço na lona. É, identidade, CPF... Aí, na época, eu conversei até... Não sei se foi Marcelo ou foi o pai dele, não lembro. Horácio? É, eu acho que foi... Não lembro se foi... Eu acho que o Horácio ainda estava vivo ainda. Não estava. Aí, a gente... O Jade deu duas mil quentinhas. Eu aproveitei o horário de dez às quatro e coloquei a parte cultural toda. Então, eu botei teatro, dança, música, oficina. Cinco mil e duzentas e poucas pessoas foram atendidas. Mais de mil e duzentas e poucas certidões de nascimento. Foi uma coisa, assim, fabulosa, né? Fabulosa, assim. O Guilherme Notícia ficou lá, cobriu. Aí, eu estive na prefeitura e uma pessoa falou assim... Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoa grande. Alô, na cultural, qual é a área dela? É, cultura. Ué, e você fez social por quê? Aí, eu falei... Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, espaço público, né? O que eu estou fazendo aqui? Que não pode unir o social com o culto. Você é vereador? Não. Ah, então isso. Então, você fez o por quê? É, porque é para ajudar as pessoas. Gerou ciúme. Não sei. Gerou medo que você venha candidata e atrapalhar alguém. Eu dei cinco entrevistas para a Rede Globo, né? Bom dia, Brasil. Bom dia, Rio, tal. Você é meu vereador? Não. Tem certeza? Tenho. Não tenho a pertidão para roubar. É um bom argumento. É. Não generalizando. Claro que não. Eu tenho amigos vereadores na cidade do Rio e fora do Rio, que são pessoas maravilhosas. Mas tem muita gente que já entra nesse... Não, porque eu já estava de saco cheio, né? Na maldade também, né? É, porque aí você chega uma hora que você fica cansado, porque você está fazendo uma coisa para o seu bairro, aí falam para você, mas a salona não é do seu bairro, é da cultura. É mesmo, né? Por que você está fazendo uma coisa para ajudar a comunidade, né? É. Não, quem tem que ajudar a comunidade é quem vem candidato para ganhar voto. Você não quer vir, então, para quê, né? Mas isso faz parte, gente. Ah, muito obrigado. Deputado tal, o vereador tal, pede manutenção para uma praça. Por que tem que botar a faixa agradecendo ele se ele recebe dinheiro todo mês, né? O lá, a verba para o gabinete. Para que tem que botar uma faixa agradecendo o vereador tal, a... Para quê? Se ele faz o trabalho dele. E aqui entre nós, essas faixas normalmente são colocadas por eles mesmos, né? Não, mas é uma loucura, porque assim, você está agradecendo... Daniel trabalha no notícia e recebe pelo rio da notícia. Não sei, não sei. Né? E aí, a gente vai parabenizar ele porque ele trabalha e faz bem. Não, ele recebe para isso. O prefeito recebe salário, os vereadores recebem dinheiro. Todos eles recebem dinheiro para trabalhar para a gente. Eles não fazem mais do que a obrigação de fazer um pedido para luz, água, poda, o que for. Cara, o dia que essas coisas começarem a mudar, aí as coisas vão começar a mudar, entendeu? É isso. Eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de que saiba assinar o nome e ser digno, honesto, pode ver e 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 ator. Mas assim, muito partido já me ligou, você não quer se filiar, não. Porque se eu me filiar, vai começar a perturbação de vir, né? Uma vez me falaram assim, você consegue 20 mil votos, se você vier vereador. Eu falei, da onde você tirou esses 20 mil votos? Da onde, cara? Não, a gente consegue. Não, eu não quero, não. Mas eu posso vir, de repente, se eu ficar doido, né? Depois também que você liga teu nome à política, vindo candidato uma vez, você fica meio que com rótulo, né? Com carimbo. Ah, não, o Marcelo está fazendo isso. Qualquer projeto que você vai fazer daqui para frente, depois de ter lá contado uma vez. Não, já era. Vão dizer que é porque você está querendo voto. Aí você perde. Tudo que ele fez hoje foi para ser candidato. Está vendo? Eu falei que ele estava com interesse. Não, aí você perde. Aí as pessoas falam, ah, então ele fez isso, isso e isso. Porque eu fiquei de 2000 até 2018 na Casa do Índio, com a Cariri lá. Ajudava a Cariri para caramba, meu Deus do céu. Fiz tanto show, evento, perturbamos, né? Mas são isso, as coisas. A Casa do Índio hoje, eu ajudava a Cariri lá com o grupo, com a comissão dos amigos da Casa do Índio. A gente conseguia alimentação para lá, comida, material de limpeza, entendeu? Mas eu sabia que o dia que a Cariri morresse ia acabar. Não teve um substituto ali, alguém que comprasse a briga ali. Não tinha como. A Cariri é assim, são casas e casas, né? A Casa do Índio foi assim. A Cariri, ela já vivia nessa questão dos índios e ela conseguiu comprar três casas. Não ela. Tinham três casas velhas ali na Ribeira e os índios moravam lá. E ela conseguiu, ligada ao Rondon, ligada a um montão de gente, comprar aquelas casas. E depois, outras pessoas fizeram doações, né? E aí, construíram aquela casa com a ajuda do governo. Mas os índios, dizem, tortavam prédios, pregos ruins, para poder botar tudo. Os índios construíram. Então, ela, aquela casa dali, tinha a alma dela. Tanto que depois que ela se aposentou, ela continuou lá. Ela não saiu. Eles mandaram ela sair, ela não saiu. Ela ficou. E ela tinha a aposentadoria da família dela, do pai dela. Ela se bancava. E tinha a comissão de amigos que ajudava ela, entendeu? Ali é uma história triste, né? Esse final dos últimos tempos ali da Casa do Índio. Ela fez, o que aconteceu, que foi mudando os governos e foi diminuindo os apoios. Até que chegou uma hora que não tinha mais carro. Não apoio nenhum. Não tinha mais uma Kombi do governo para levar as crianças. Então, ela usava o próprio carro. Aí, depois, não tinha mais gasolina. Depois, eles começaram, tinha uma ONG que mandava os funcionários para a Casa do Índio. Recebia a verba federativa. Aí, o governo foi e cortou a verba. Aí, a ONG não pôde mais ir lá ajudar. Aí, a Cariri teve que arrumar cuidadores particulares para fazer o serviço. Que era o federativo. Nossa. Até para quem não sabe o que era a Casa do Índio. Vamos explicar aqui para o pessoal. Se eu estiver falando besteiras, que querem completar também, me ajudem, né? Era uma instituição ligada à FUNAI. Isso. Que recebia índios de várias aldeias do Brasil inteiro. Deficientes. Com alguma deficiência. Índios que eram rejeitados nas suas tribos. Seja porque eram albinos. Seja porque... Isso. Por alguma cultura. É, por uma questão cultural dos índios. Aquele índio era rejeitado por algum problema de saúde mental. Algum problema físico e tal. E acabavam sendo acolhidos na Casa do Índio, né? Ali na... Perto da SEMA. Ali é o que? É Ribeira? É Ribeira. É Ribeira. É Ribeira, né? A Cariri, ela fez... Durante muitos anos foi feito isso. Ela fez... Ela passou por diversos governos, mas nunca se meteu com política em nada. É verdade. Você foi muito correta em tudo que ela fazia. É um grande exemplo para as mulheres. Hoje tem outras Casas do Índio por todo o Brasil. É claro. Mas no final ela foi deixada de lado. Ali a FUNAI não ajudava mais. Ninguém não ajudava mais. Não, não, não. Era ela e ela à frente da situação ali. É, porque ela se aposentou e continuou. E aí a FUNAI queria que ela saísse, mas ela continuou. Aí ela virou tipo uma voluntária e continuou fazendo, bancando, bancando tudo. Porque na verdade, se ela saísse, eles iam transformar aquilo ali no cabine de emprego, que ela falava para mim direto isso, ou iam acabar com tudo. Iam acabar com tudo. A ideia era acabar, né? Exatamente, acabar. Então ela ficou até o último respiro de vida dela, entendeu? Ela fez exatamente o que ela queria fazer, a Kareli. Entendeu? Ela fez. E eu fiquei muitos anos lá como voluntário. Eu, Regina Carline, Padre Tercílio. Muita gente que não ia ajudar ali. Nossa, eu sou da terceira geração. Isso. A primeira geração foi a Alba de Holanda, que ajudou na parte cultural. Depois veio a segunda geração. E a minha terceira geração, a gente fazia muitos shows e eventos. Fiz muitos eventos na lona. A entrada era um quilo de alimento não perecível. Depois ela vinha de carro e levava tudo para a Casa do Índio. Cansei de fazer isso. Na década de 90, era comum até os índios se entrosarem com a comunidade sulana. Eles frequentavam as escolas, os colégios. Eu conheço vários amigos que tiveram essa oportunidade. A Casa do Índio ficava ali na rua Pires da Mota, ali 17. Uma pena, uma pena o que aconteceu ali. E eu acho que até num ato de desespero da Cariri, sem o apoio, ela até tentou se candidatar uma época aí, para ver se conseguia, provavelmente, reunir fundos ali, mas acabou não dando certo. Não, porque as pessoas não associavam ela a político. A pessoa olha assim, mas... Ah, só, a pessoa para vir candidato, primeiro ela tem que ser conhecida e as pessoas falam, André tem aptidão para político. Cariri não. Ela era social só, entendeu? Aí fica complicado, né? Ela me perguntou, o que você acha? Eu falei, se te faz feliz, vai fundo. Entendeu? Mas eu... Ela, e você? Você viria? Eu, não, Cariri, não. Uma vez ela falou, você podia vir vereador, você ia ajudar tanta gente. Eu falei, não, Cariri, não. Não, eu não... Não, porque o que acontece? Lá na... Às vezes a gente não gosta de falar certas coisas, mas assim, o grande problema do Brasil hoje são as questões ideológicas. Hoje você, ou você é direita, ou você é esquerda. Em 2018, quando ela veio, se não me engano, foi em 2018, foi em 2018, acho que foi. É para vereador. Foi vereador. Ela me perguntou várias vezes, eu falava, se você quer, mas e você? Eu falei, eu não venho. Mas por quê? Porque aí eu falava, Cariri, a pessoa, a pessoa da Ilha do Governador, ela quer ser vereador. Ela tem que ser conhecida não na ilha, tem que ser conhecida na cidade do Rio. As pessoas têm que conhecer você na Penha, na Barra, Madureira, Tijuca, Lagoa. Então, se as pessoas já ouviram falar de você nessas regiões, você tem chance. Mas se você só é da ilha, ou então a mesma coisa, o cara só é conhecido na Madureira. As pessoas não entendem. Quando você vira vereador, você não é vereador da ilha, da Penha, você é vereador da cidade do Rio, 8 milhões de habitantes. Aí o cara lá na Penha não sabe quem é você. O cara na Eularia, o cara na Rocha Miranda, não sei onde. Aí você vai ter o quê? Mil votos? Você não vai entrar. Tem que ter senso de realidade. Ou então tem 20 milhões, aí vai gastar o dinheiro para ficar conhecido. Por exemplo, por que muitos jogadores de futebol se conseguiram se eleger? Porque as pessoas conhecem. Já começa no preço do zero, né? Exatamente. Então, você tem que ser conhecido. Não adianta. Entendeu como é que é? Aí quando você é conhecido no Brasil, as pessoas votam em você. Mas cadê o projeto? Não, mas ele é conhecido. Ele faz gol. Não, e assim, acompanhando os últimos, sei lá, 30 anos aí, né? Através do jornal A Política Insulana e do Rio de Janeiro. A gente vê que o jogo fica cada vez mais pesado. Hoje o cara para se eleger vereador, por exemplo, o gasto que o cara tem, investimento, é altíssimo. Mas o salário de vereador é tão pouco, é 17 mil, 18 mil. É, é pouco comparado com o que eles gastam, né? Não, o cara gasta 1 milhão para ganhar 17 todo mês. Vocês não acham esquisito isso? Não, mas hoje a campanha de vereador é muito mais de 1 milhão. Não, mas tudo bem. Mas olha só, vamos dizer que ele ganha 18 mil, né? De gabinete, mas a verba vai gastar 1 milhão? Como? É. Tem uma conta que não está batendo aí, né? Não, nunca bate. É verdade. Eu conversei essa semana com uma pessoa, né? E a pessoa falou a mesma coisa para mim. Mas antigamente o cara que era conhecido na região, tipo, uma pessoa de destaque aqui na ilha do governador e tal, ele tinha chance de se eleger, conseguir os votos aqui, 4 mil, 5 mil, 5 mil. Hoje em dia não, cara. E a ilha aumentou, né? Hoje em dia o jogo está muito pesado. E aumentou. Muito voto e cada vez tem gente investindo mais. E o número de habitantes da ilha dava para fazer um vereador tranquilo. Hoje nós temos um colégio eleitoral esperando aí 170 mil, mas aí você chega na eleição, você tem uma abstenção muito grande, mais de 30% da abstenção aqui na ilha e muitos candidatos de fora que acabam, né? Levando uma parte. Levando voto, né? Até mesmo ultrapassando os candidatos aqui da região. Mas com certeza, se o pensamento do insulano fosse valorizar quem mora aqui para resolver os problemas aqui, a gente não elegeria um, mas dois, três, com certeza. É verdade. Eu também acho essa tua posição importante de ser uma pessoa que vai ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas todos os lugares poderiam ter um representante. A ilha é importantíssima para a gente ter representante na cana de vereadores. Distrital, distrital. É. Mas mesmo na situação de hoje, como a gente estava falando aqui do Ilha Notícias, que todo mundo do Ilha Notícias mora aqui na Ilha do Governador, por isso que a gente consegue fazer um produto até diferencial, que a gente vive realmente os problemas. Um vereador que mora na ilha, ele está vivendo o mesmo problema que você e que eu. Ele sabe muito, ele sabe na pele, é claro que outros podem aqui estudar, podem fazer coisas boas, mesmo pela região, óbvio, né? Mas ele vive na pele os problemas que a gente vive de transporte, os problemas de luz, problemas de vermelho. Esse montão de obra no meio da estrada, né? Exatamente. Que a gente tem que ficar 20 minutos esperando, né? Eu acho muito importante ter representantes da nossa região lá na... Qualquer, em todos os... Não, a ilha merece o melhor. A gente tem o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, só por isso a gente deveria ser tratado melhor pelas esferas, entendeu? Municipal, Estadual, Federal, Federativa. Tinha que ter mais atenção, né? Sim, porque a gente paga imposto. A Ilha do Governador é uma das regiões que mais paga imposto para a cidade do Rio de Janeiro. Fora as empresas, as nacionais, é presente. Entendeu? Eu até converso com alguns amigos, a gente até já brincou de fazer uma enquete de tipo, emancipação da ilha. Já teve essa história há tempos atrás? Já, já. Não, mas ela vai e volta toda hora, porque as pessoas ficam... As pessoas se perguntam, pra que eu vou pagar imposto se a minha rua só vai ser asfaltada... Se não volta, né? O cara tem que esperar três anos, aí quando é um buraco, quando chega é uma piscina. E você dá... E o político vem lá de nadar, ainda te abraça e fala, fui eu que pedi pra tampar o buraco, que agora é uma piscina. E você ainda tem que agradecer o quê? Por isso que eu não posso vir candidato. É, por aí mesmo. Por aí mesmo. Mas, Marcelo, voltando aqui, um assunto mais agradável... É, ele só fugiu da minha pergunta da aluna cultural, se ele tem vontade de voltar pro Maranhão na cultura... Não, assim, não. Não tá em vontade. Já construiu a história ali, né? Não, o que acontece... Assim, pessoas até da atual prefeitura, né? Do atual prefeito, né? Já vieram falar comigo assim, poxa, na sua época eu era feliz, aí em show, eu ia a vários eventos. A gente via na Globo a chamada da aluna, a gente via no jornal, via isso e aquilo. A gente passava lá, tava aberto, né? A gente passa certos horários, deixa eu falar. Aí, o que que acontece? Eu já expliquei pras pessoas. Eu, desde que eu saí, eu nunca, aquela coisa assim, né? Nunca bati, nunca falei mal. Acho que gestão é gestão. Os caras tão lá, deixa os caras trabalhar. Cada um trabalha de uma maneira. Eu trabalhava do meu. Eu sou bairrista, acabou o assunto. Eles são, a ONG deles é de São Gonçalo, né? Não sei se o pessoal de São Gonçalo ia topar alguém de fora e ir lá, administrar um espaço deles. Mas, enfim, cada história é uma história. Eu só falo pras pessoas, aprendam a votar. Aprendam a votar. Não seja a barata beijando a sandália. Entendeu? Então, assim, da maneira que tá, não. Eu não vou poder fazer como eu fazia. Vai ter a liberdade que você teve no passado aí, que você acha que é importante. Ficou muito padronizado, até demais. Então, assim, vários amigos meus já foram lá e não conseguem espaço. Eu acho que o Gilberto já falou isso contigo, né? As pessoas falam, não tem espaço. Aí procuram outras coisas. Aí tem os clubes de serviço. Entendeu? As pessoas que administrem espaço público, elas precisam entender que elas não são dona. Elas são síndico. Você vai lá, a pessoa abre o portão. Eu deixava café pras pessoas e água, quando as pessoas iam visitar a gente. Pô, mas é um gasto de café. Mas é dinheiro público, deixa, dá o café pras pessoas que vão lá. Pelo amor de Deus. Entendeu? Ah, as pessoas, às vezes as pessoas pegavam papel higiênico, né? Eu mandava comprar mais. Ah, você tem que reclamar, chamar a polícia. Não, deixa levar o papel higiênico. Só não pode jogar no vaso, eu falava pro pessoal. Então, assim, é o dia a dia. Eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal da feira, da feirinha do Concóta. Respeitava o pessoal. Quando eu fazia evento, lá infantil, eles abaixavam o som da feira até terminar. O horário da minha peça infantil, depois eles aumentavam. Isso é parceria. Parceria com o solpista. De verdade mesmo. Eles faziam, eles tinham uma agenda. Tinha até oficina do solpista dentro da lona, né? A lona é toda complexa, aquilo ali, entendeu? Não, não tenho vontade, não. Entendeu? Não tenho, não. É, hoje a areninha, do jeito que tá configurada, até tem coisas interessantes. Sim. Tem shows de stand-up comedy. Não, stand-up são legais. Tem outros shows e tal. Mas, assim, tem sua importância cultural. Com certeza, claro que tem. Mas, assim, não há dúvida que não tem a mesma ligação, aquele que havia num passado. Não faz aquela, não tem aquela interação com a comunidade, com os artistas insulanos que já teve um dia, né? Isso aí é fato. Eu tenho amigos que são da atual gestão, do atual prefeito, e eles falam, Marcelo, eu era mais feliz, era muito mais rotativo, a gente sentia, né? Mas é aquilo, as lonas, elas têm que, os espaços públicos, têm que ser pessoas locais. Não adianta você pegar o cara da barra pra administrar no espaço do Cocotá. Eu também acho. Não, o morador da ilha, ele é bairrista, não adianta. Não adianta, ele é bairrista. Ele vai falar que não tem iluminação, ele é amigo do pipoqueiro, não adianta. Aí, o que que acontece? Aquela pessoa não conhece ninguém. Ah, mas ela vai conhecer, né? Tá, ela vai conhecer. Mas e se ela não tiver fim? Ela vier só marcar o ponto, fazer o pacotão que tem que ser da cultura e pronto. Ele vai fazer. E a prefeitura não vai brigar com ele, se ele fizer o que ela quer. É isso aqui, é isso aqui, acabou. Entendeu? Aí, por exemplo, chega uma pessoa lá do Dendê, do Bugiug, algum lugar e quiser fazer alguma coisa extra, não, não tem pauta. Tá bom. Tem espaço, né? Tem espaço. Aí a pessoa vai pra onde? Vai pra biblioteca, né? Procurar a Deolinda lá. Aí pede uma agenda. Aí a Deolinda, ó, daqui a um mês você tem agenda. Agora mudou tudo de novo, né? Mudou o tabuleiro, né? Agora você tem que entrar no site do Sesc e você tem que ter MEI ou CNPJ. E se não tiver, você não tem espaço. Não participa do espaço. Não participa do espaço. Ficou muito bom, né? Todo mundo da ilha tá feliz, né? Soltando folgas, né? Vamos chegar nessa parte aí daqui a pouco. Mas vamos voltar pro assunto do polo cultural. Como eu tinha dito aqui, você também tinha dito que vocês acabaram, você e o Gilberto Dalma, acabaram se encontrando no momento, no caso dele, do término lá do fechamento da Casa de Cultura. 2013. É o de Holanda, né? E você na saída lá da lona cultural da ilha, do Cocotá, do Renato Russo, né? Vocês acabaram se unindo, formando lá o polo cultural da Ilha do Governador, cada um com a sua bagagem, com a sua experiência, né? Com o seu know-how aí dentro da... Cada um... E com as suas vivências, né? Dentro da cultura insulana aí do Rio de Janeiro. E acabaram formando uma parceria que hoje é difícil você falar de Marcelo Mendes e não falar de Gilberto Dalma e vice-versa, né? Houve uma união muito forte e muito fluida entre vocês, né? E, assim, durante esse... no começo, obviamente, tudo no começo é difícil, é um início, né? Tem que construir uma história. Você pode detalhar um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória até os dias de hoje? Sei que foram muitos projetos aí, posso até depois citar alguns aqui, mas... Como é que foi, do início até hoje, essa trajetória? Bem, a gente... o primeiro espaço do polo foi no Passaredo, né? 2016, lá no Passaredo, lá, mandar um abraço pra Eliane, né? Que nos ajudou muito. E a gente fazia na parte de cima do Passaredo, ali no Jardim Guanabara, né? E aí as cadeiras ficavam na parte de baixo, a gente tinha que subir... Quando tinha evento, peça infantil, meu Deus... Tinha que subir aquilo tudo, levar aquelas cadeiras lá pra cima, a gente botava a rotunda, prendia com pneu, era uma coisa de louco, né? Mas ficava um espaço como em qualquer outro. Gilberto, ele tem uma mão, rapaz, pra montar as coisas. E a gente... eu tinha muita coisa da lona. Meu fio, cabo, iluminação, que eu levei, que era meu, que eu comprei, deixei lá pra... Eu comprei com meu dinheiro na época e eu levei embora. A prefeitura fala assim, o que é teu, você leva. Eu levei. E o Gilberto também, muita coisa. Então a gente juntou. Então quando a gente juntou, a gente ficou com o material de montar em qualquer espaço. Então a gente dava toda aquela estrutura, montava tudo, né? E aí quando a gente divulgava no Jardim Guanabara, mas era tanta criança, rapaz. Porque o Jardim Guanabara, depois que a Catecultura Elbelona acabou, ficou muito carente de peça infantil, né? Aquela coisa toda. Então quando a gente fazia, nossa, mas era muita criança, rapaz. Eu ficava assim... O Passaredo ficava entupido de gente. Eu ficava assim, aí eu ficava assim, Gilberto, o que é isso? Porque eu estava acostumado a mais a fazer para as crianças da comunidade, que era muita criança. Mas eu não imaginava que tinha tanta criança carente de cultura no Jardim. De cultura, com certeza. A gente fez um evento lá, que a entrada era uma boneca. Porque a gente, aquele Papai Noel da Ilha, a gente recadou para dar para ele. Acho que o Luciano. Ele foi até capa do Lino Notícias, se eu não me engano. O Papai Noel Luciano. Foi. E a gente ajudou... Inclusive foi gente da ilha, o Luciano Palmeira. Então. A gente juntava boneca e dava para ele. Tanto que foi ele que doou a bicicleta, para a gente fazer a bike polo, que roubaram agora. Rapaz, depois... Depois é... Me conta essa história aí. Vamos contar. O Gilberto sabe melhor. O Gilberto que me comunicou. Estou até assustado. Um dos projetos do Polo Cultural da Ilha é o Bike Polo. Onde vocês vão em determinados pontos? A Bike Polo foi assim. Eu fui para Paraty. Fui para Paraty, né? Fazer... Um amigo meu falou, pô Marcelo, eu vou lançar uns livros lá. Você é jornalista também. Falei assim, eu tento, né? Não, o seguinte, você vai comigo, paga sua diária. Ele pediu para uma pessoa, a pessoa falou um valor. Aí quando ele falou... Aí eu falei, não, então faz o seguinte, eu vou de carro com você, eu quero conhecer Paraty mesmo. Me dá só isso aqui. Aí ele ficou rindo. Quando eu mostrei o valor, ele falou, é de graça? Aí eu falei, pô, é amigo, pô, amigo não dá facada no outro. Aí enfim, aí eu fui com ele, né? Passei dois dias em Paraty, né? Aí lá em Paraty, eu vi combis com livros, geladeira com livros, um monte de troço, né? Aí quando eu voltei de lá, pessoas que têm problemas na cabeça, doida, né? Aí eu falei, Gilberto, eu tô com as ideias malucas, as ideias doidas, né? Cara, eu tô pensando, cara, botar uma bicicleta e botar um cesto e a gente sair dando livro para o pessoal na ilha. O que tu acha? Aí o Gilberto... Aí o Gilberto, biblioteca bicicletária. Falei, não, Gilberto, vamos botar bike e bola, melhor, bicicleta, entendeu? Ficar mais sonoro. Aí o Gilberto ficou rindo. Gilberto, será que esse troço vai dar certo, cara? Será que a Guarda Municipal não vai botar a gente para correr, não? Não, a gente bota um bane correndo e sai distribuindo o livro e bate o pé. É de graça. Até a Guarda Municipal já pegou o livro com a gente. Então, tipo, teve uma agora recente, não teve? Não, então. Teve agora na Colônia. Eu não fui, não. Teve agora, agora, domingo. Teve agora na Colônia até 10. Não, eu não fui. Não, eu não podia porque, assim, eu tô com rouco, eu tive virose, então eu tô muito rouco. Mas Gilberto foi. Quando ele não tiver, eu vou, ele não vai. Vai ter no Corredor Esportivo, agora na Praça da Colônia, né? Isso, a gente já fez no Cocotá. No Cocotá, sabe o que aconteceu no Cocotá? Eu gosto de contar essas histórias. No Cocotá foi o seguinte. Chegou uma menina, 16 anos, né? Moço, posso levar um livro? Eu falei, quantos o seu braço alcançar? Cara, a garota... Ela pegou uns 20... Pra que o senhor fala isso? Cara, fez assim. Volto daqui. Daqui a pouco eu volto. Aí foi lá, meia hora voltou. Eu volto com quatro pessoas. É aqui, aquele livro caro. Vamos pegar mais. Aí depois ela contou que ela faz medicina. A gente tinha os livros de medicina lá. E ela viu aquilo, era caro. Então ela levou. Aí voltou com mais gente pra levar mais. Eu comecei a... A gente... Muita gente. A gente fez no meio da feira. Tem noção? No meio da feira, todo mundo pegando o livro? Não pede nome, não pede CPF. Não, pra ganhar. A pessoa chegou lá... E leva. Pô, gostou do livro, pega e... Isso foi no Cocotá. Aí, aqui no Corridor Esportivo, a gente tava lá com vários livros, né? Inclusive no Platão. Não é troca, né? Não. Não é troca. É só pegar. Mas se a pessoa quiser doar um livro pra gente, a gente agradece. Aí eu tava aqui no Corridor Esportivo com o Gilberto, aí veio um homem, né? Aí ele parou. Aí falou assim, quanto que é o livro? Eu falei, é de graça. Aí ele, é... Projeto político? Eu falei, não. Caramba, meu Deus. Como é difícil dar livro de graça pras pessoas, né? Aí ele falou assim, então, peraí. Esse livro aí, desde a infância, eu quero comprar. Meu pai não comprou porque eu não tinha dinheiro. E eu nunca tive. Eu falei, então pega e leva. Aí ele olhou assim pra mim, né? Aí foi, pegou o livro. Aí ficou, eu achei d'água. Aí foi, posso te dar um abraço? Eu falei, meu Deus, mas todo mundo me deu um abraço. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí foi, me deu um abraço. Aí ficou, eu achei d'água. Aí fui embora. Aí o Gilberto, o que foi? Falei, rapaz, não sabe o que aconteceu. O cara chorou porque levou o livro. Na última vez que a gente teve, o Gilberto, veio uma senhora e ela doou uma coleção completa de livros, assim, caríssimos, de capadura pra gente. Aí eu peguei e falei, nossa, vou dar tudo pra todo mundo. Essa bike pole é isso. Aí agora o Gilberto me falou essa semana que levaram a bicicleta. Roubaram a bicicleta. Roubaram a bicicleta que te dá coisa pro professor. Cara, vou te falar só aqui mesmo, isso é brincadeira. E a bicicleta não é uma bicicleta nova? Não, não, não. É uma bicicleta antiga, era só pra ocupar mesmo, tinha aquele espaço pra botar os livros, né? Entendeu? Eu falei assim, caramba, caramba, meu Deus do céu. Mas e o paradeiro dessa bicicleta? Não, já era, já foi, levaram já. A gente dá, eu acho que assim, como a gente dá livro de graça, acharam que a bicicleta era de graça também, né? Mas não levaram da rua, né? Levaram provavelmente a algum lugar particular, né? É, o Gilberto guardou, alguém foi lá. Guardou em algum lugar particular. É, que a gente não imagina, cara, que a gente... É... Aplicado, né? É, aí a gente agora tá fazendo uma nova campanha, pra ver se consegue a nova bicicleta. Agora tem que ter uma bicicleta. Não, e o curioso foi que aconteceu mesmo sem a bicicleta o evento na Colônia Z10. Foi sem a bicicleta. Ah, foi sem a bicicleta já? No final do mês de agosto, né? Até ontem eu tava rouquíssimo, não consegui nem falar. Eu pensei que tinha sido agora, nesses dias. Não, foi um tempo atrás já. Não tem nem um mês. Tem nem um mês. Mas aí eu tô muito rouco, eu fiquei gripado e tal. Então eu falei, Gilberto, não tenho condição de ir. E eu tenho que poupar minha garganta, porque eu vou estar com o Daniel, entendeu? Aí o Gilberto foi fazer. Só foi o sexto. Ih, mas foi o maior sucesso. Foi criança... Porque as pessoas já conhecem o projeto. As crianças foram... Porque a bicicleta é só... Ela só fica ali paradinha ali. Não, mas é, tinha que estar a bicicleta pra tirar a porta. Claro, claro. A bicicleta tá na Colônia, né? Mas o projeto era... Não, o projeto já anda sozinho. O projeto já anda sozinho, entendeu? Mas tem que conseguir o trabalho de cada tempo. Tem que dar um jeito nisso aí. Não, é. A gente vai... Mesmo que a gente vá só com o sexto, é baque e polo. É, foram e mandaram bem, pô. Mas é uma loucura, né? Aí, então, quer dizer, a ideia foi quando eu fui em Paraty, entendeu? Fiquei... Foi em 2018. É assim, por exemplo, uma vez... Uma vez eu tava na redação do Ilha Notícias com o Gilberto e o Richard. Aí nós fomos falar dos projetos lá, né? Do polo cultural. Aí eu falei assim, Gilberto, eu tô com uma ideia de fazer um projeto, que é um projeto que eu já vi em Paquetá. Que é um projeto que os pintores vão pra praia de Paquetá e eles ficam lá... Muito legal. Então, a gente podia fazer um projeto aqui, mais ou menos... Mas só que são vários pintores no projeto. A minha ideia é colocar um em cada ponto da ilha, chamado Pintando a Ilha. Aí eu falei com o Richard, na época eu falei com o Gilberto, a gente tem reunião lá. Aí o Richard, bacana! Esse projeto é bacana, rapaz! Mais um, né? Eu falei, é. Mas eu preciso do seu apoio. Aí nós fomos à biblioteca, o Waldir fez a biblioteca fora da biblioteca. A Marina fez ali a igreja Capela Imperial. A gente foi com o Gilberto Santos lá na freguesia, ele fez o desenho da igreja. A gente foi... Na verdade, é um retrato da ilha, né? O Pintando a Ilha. E aí foi nascendo. Teve também na Pedra da Onça. Teve, teve tudo. Foi uma festa só. Aquela estátua também na Praia da Bica. É, Renato Russo também. Ah, Renato Russo, praça de Jerusalém ali também. A ideia é sempre a gente... Como a gente é bairrista, né? Eu até brinco com o Gilberto. Porque o Gilberto não nasceu na ilha. Eu falo, não, mas você agora, em nome de Cristo, você agora é insulano e acabou. Insulano, com certeza. Exatamente, né? Tem como não... Não, várias pessoas. O Gilberto fala, mas eu não nasci na ilha. Eu falei assim, ah, mas você já, em nome de Deus, você já está empoçado como insulano. Com certeza. Acabou. Porque já fez pela ilha aí. Ah, pô. Merece o título. Eu, quando ia pra Casa de Cultura, a Abdiolanda, eu escrevia minhas poesias em folha de pão, pô. Eu chegava lá com um negócio de pão, assim. Aí o Gilberto, ué, cadê a folha? Não, só tem isso aqui mesmo. O que deu? Pô, o Gilberto me incentivou, incentivou todo mundo. Entendeu? Mas quando eu fui pra Casa de Cultura, é como eu falei, já tinha acabado o Clube dos Poetas lá no meio de Moraes. Que eu criei o projeto lá com o Sarau, mas eu mesmo não fazia poesia. Eu dava espaço pros poetas. Era uma apresentadora. Entendi. E eu me lembro também de um projeto que teve nos 450 anos da ilha. Abraço Cultural, vários pontos importantes da região. Ah, sim. Foi um abraço. É. Todo mês, né? Isso. Durante esse ano dos 450 anos da ilha. Sim. Sete anos atrás? Né? Em 2017. O pessoal do Polo Cultural ia num determinado ponto. Isso, isso, isso. E fazia um evento lá, tipo um abraço cultural. Eu acho que o pessoal fala, mas o que é esse abraço cultural? O pessoal às vezes não entende, né? A necessidade de você mostrar o local, mostrar que aquilo é importante para a história. Quando a gente foi no Coreto, a gente foi fazer um abraço lá no Coreto, o telhado tava caindo. Aí eu aproveitei na época, entrei em contato com o pessoal da prefeitura, subi, né? Falei, ó, o telhado tá caindo, hein? Aí o pessoal foi lá correndo consertar. O abraço é importante pra isso também. Mas nesse período todo do Polo, desde 2016, foram muitos projetos, né? Sim. Eu me lembro também da Turma do Baralho, que teve na... A Turma do... A Web 7. Isso surgiu na pandemia ou não? Não, não. A Turma do Baralho é o seguinte. Eu tinha um projeto, há muitos anos atrás, que eu queria fazer... Porque assim, ó, lembra da Turma da Maremança na rádio? Turma da Maremança? Turma da Maremança. Não lembro, não lembro. Costinha, na época do... Aquela coisa do rádio. De comédia, de comédia. É, aquelas coisas de rádio, stand-up de rádio. Certo. Não tinha? Então, teve o Golias, teve o Chico Anísio, que fez a escolinha dele. Todo mundo fez uma escolinha. Sim, verdade. Então eu tinha um protótipo, uma ideia de fazer uma escolinha. Aí eu falei com o Gilberto. Gilberto, tô pensando em fazer uma escolinha nossa com personagens locais da ilha. Da ilha do governador. Aí eu mostrei alguns textos pra ele. Ele gostou, ele escreveu. A gente sentou na casa dele. E aí a gente... Vamos chamar de Turma do Baralho. Aí nasceu a Turma do Baralho. A gente escreveu... Teve uns oito, nove episódios. Foi muito legal. Sou artista da ilha. Foi... Depois ele ganhou o Brasil. Muita gente gostou. A gente fez uma apresentação na biblioteca depois, para o público. E a gente ia fazer no Rio todo. Já tinha uns nove lugares já. Tipo, virar uma peça de teatro, né? E o audiovisual. Aí veio a pandemia. Detonou com tudo, né? Foi um míssil atômico. Mas o Paulo também se desdobrou na época da pandemia. Sim. Ao menos de vocês fazendo muitas lives. Não, a gente fazia... Só fazia live porque as pessoas tinham medo de... Eu tinha uma amiga que até pra jogar o lixo fora, ela tinha medo de pegar Covid e abrir no portão, pô. Aí não tem condição. Fica um monte de gente morrendo, né, cara? É natural, né? Sim, sim, sim. Então a gente teve que... Tipo assim, a maioria dos espaços na Zona Norte que eu conheço, a maioria fechou. E quando voltou, muitos não voltaram mais. Muitos não voltaram. Quebrou, entendeu? Foi uma falência no país inteiro. O Brasil tem estudos que dizem que a gente perdeu dez anos. Até hoje a gente sofre as consequências aí. Ah, mas hoje a gente pode sair, trabalhar, né? Pegando virose aqui e ali, tudo bem, mas... Entendeu? Ah, mas o desenvolvimento mesmo de muito... Até para as crianças passarem esse período da pandemia sem socializar, sem estar com outros amiguinhos, né? E progredindo, né? Como uma criança deve progredir. Eu acho que afetou muitas camadas da sociedade de uma maneira geral. Foi um prejuízo mundial. Agora, Marcelo, eu nunca ouvi falar de alguém que chegou no polo falando contigo, com o Gilberto, e não foi muito bem acolhido. Eu vejo o polo cultural da ilha hoje como, assim, uma porta de entrada para todo tipo de artista. Porque é difícil você começar... Ah, eu gosto de pintar, eu acho que eu tenho um dom, eu gosto de escrever, eu acho que aquilo ali me satisfaz. É difícil a pessoa ter uma... Como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu encontro pessoas com os mesmos interesses que eu? E eu vejo no polo uma abertura muito grande para quem está começando. A minha impressão está correta? Não, assim, a ideia é... Que, assim, na verdade, eu e o Gilberto, nós somos dois Dom Quixote, né? Então, assim, por exemplo, o Gilberto, que ficou na Casa de Cultura por muito tempo, e eu na Alona, existem vícios municipais. Eu, por exemplo, eu, graças a Deus, eu não tive aquele vício. O que é o vício municipal? É você chegar numa estrutura da prefeitura, e se você... Se o cara não tiver currículo, ele não tem espaço. Mas aí, no caso, eu gostava de conversar com as pessoas, vivência. Então, o que é que acontece? As pessoas procuram o polo, falam o que faz, a gente vai lá, dá uma olhada, só para saber o que a pessoa está fazendo mesmo, né? E pronto, já tem o espaço. Não pode ter que... Não pode ficar burocratizado demais, porque a cultura não tem como você fazer isso. E na ilha, todo mundo conhece... O polo é da ilha mesmo. Então, todo mundo conhece todo mundo na ilha. Então, não é difícil do artista insulano, dele não conseguir ter espaço. Vai ter espaço sempre. Mas o artista, de uma maneira geral, como todo ser humano, é muito vaidoso. Sim, isso aí... E, às vezes, quando você chega num lugar que já está montado, já existe uma estrutura, já existe uma história, às vezes, quando você chega, você diz assim, peraí, vai devagar, já tem uma estrutura aqui, como é que você... Aquela história de você já mal entrou no nome, já quer sentar na janela. Mas eu não vejo isso no polo. Eu vejo as pessoas sendo muito acolhidas. É, porque a gente gosta. O Gilberto... O Gilberto, se você deixar, ele fica três dias seguidos fazendo evento, manda beijo para todo mundo. O Gilberto, olha só, é assim. Faz porque gosta, faz porque ama. É tipo... Entendeu? É a pilha. Entendeu como é que é? Então, assim, é... Aquilo é o que motiva, né? Faz parte da vida da pessoa. A pessoa gosta de... O Gilberto, por exemplo, já está com 22 anos de sarau dele na ilha. Verdade. Se hoje em dia alguém faz sarau na ilha, a culpa é do Gilberto. Tem outros saraus. A culpa... É do Gilberto. Ele introduziu tudo isso dentro da ilha. Eu comecei o meu lá em 93, um pouquinho antes, né? Assim, mas o meu era para a escola. Depois foi para a lona, mas depois da lona não foi mais. Parou. Então, assim, eu também tenho um pedacinho de história disso. Mas só que quem introduziu mesmo como sarau na casa de cultura e depois rodou a ilha toda... Várias pessoas que hoje têm sarau na ilha e no Rio eram frequentadores da casa de cultura do sarau do Gilberto. Então, assim, ele é o papa do sarau da ilha. Não tem... Aperde até... Aperde a associação de escritores. Reconheceu esse período do Gilberto lá e tudo. Então, assim, o Gilberto, ele é a pessoa para isso, né? E eu fico feliz porque a gente se combina muito. Eu tenho uma ideia, Gilberto. É isso e isso. Ele topa. Ele manda para mim também. Um compra a briga do outro. Exatamente. Um topo, vamos embora. Ele está para ir para São Paulo, para a Bienal, eu acho. É, sim. Eu recebi hoje o material dele aí. E a gente está para fazer o aniversário da ilha, eu acho, dia 14. Aniversário da ilha. Vai ser... Ou vai ser no Paulo ou vai ser em outro local aí, que a gente está vendo aí, né? Chamando os artistas, tá? Entendeu? Porque, assim, esse ano a gente não ia fazer na biblioteca. Eu já tinha conversado com a Deulina no ano passado. Esse ano a gente ia fazer em outro local mesmo. Então, não tem muito problema. Entendeu? Mas, depois que a biblioteca virou unidade de SESC, né? Aí, a gente não... Eu até fui lá, já conversei com o pessoal e tudo. O pessoal educado, dão informação e tudo. Mas, assim, se a pessoa for lá achando... Se for comparar com a biblioteca do que é hoje o SESC, a pessoa é... A distância é muito grande. É o padrão SESC. Não é mais aquele padrão, entendeu? E como é que a pessoa hoje... Ah, eu tenho interesse em conhecer o polo cultural. É só ligar para o Gilberto, combinar de hora, ele vai dizer o horário para a pessoa, a pessoa vai lá e vai conhecer. Você... Tem redes sociais também, né? Tem. O polo... Tem a página do polo cultural no Facebook, no Instagram. São os dois... Depois pega, coloca pra gente aí na tela, por favor. É, polo cultural, Facebook, página e no Instagram do polo cultural também. E ali tem todos os trabalhos que estão desenvolvendo no momento, né? Sim, sim, sim. São muitos projetos, né? Nossa, é... Pois é. Eu nem imaginava isso. Fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, cara. Como é que pode? Tem mais, é... A gente... Tem o Pintana Ilha, tem o... A Bike Polo. A gente também tinha um projeto também que a gente lançava os artistas, mas eu não me lembro, que a gente... Era um palco virtual, era o palco... Aí vinha... Eram quatro, três janelinhas com três artistas. Isso. E eles se apresentavam, depois veio a... Depois virou live por causa da pandemia. É muita coisa, pô. Fora as várias exposições. Não, é. A última exposição nossa, na biblioteca, no passado, foi a maior de todas. A gente conseguiu o índio da tribo do Cacuia, que foi um sufoco levar aquilo lá na picape, lá do Luizinho, que aquele índio não sai dali nunca, né? Mas aí, como o Luizinho é meu amigo, é a Leila, e eu sou perturbado, eu falei, Gilberto, vamos homenagear o carnaval? Nunca o carnaval da ilha foi homenageado. O União, o Dendê, o tribo do Cacuia, os blocos, o Boi da Ilha. Vamos homenagear? Vamos fazer isso? Mas como? Tá bom, então. Luizinho, eu preciso disso e disso e disso. Quando eu cheguei lá, o braço do índio estava do outro lado. Aí o Silvio foi lá correndo colar o braço do índio. E aí, como é que a gente vai levar esse índio lá pra biblioteca se a porta é menor? Aí o Luizinho botou na picape, montou de gente, chegou lá, foi um sacrifício pra botar o índio. O índio ficou na porta e pra dentro. Tá ali o índio, ali no... É, tem ali, tem imagem ali na... Ah, ali, ali, aí. Aí eu liguei pro Ney. A gente tá apontando, o pessoal que não tá vendo. Coloca no ar aí pra gente, que é a porta. É que aqui no espaço Lê Notícias aqui do Ilha Plaza... Vai aparecer ali, né? Tem algumas capas, né, marcando... Não, falei ali, mas foi mal, foi mal. Isso, aí o Ney, eu liguei pro Ney. Oi, Ney, oi, Marcelinho. Ney, eu preciso de um protótipo da União da Ilha. Pra quanto? Pra daqui a três dias. Então eu vim aqui buscar. Eu fui lá, peguei com o Ney. Aí o Dendê eu pedi uma camisa, queria uma camisa bacana pra gente botar com manequim e tal. Pronto. Aí, né, o que que aconteceu, peraí de virar aqui. Na frente da entrada a gente botou o índio, né, que representa o Maracajá. Do lado a gente botou um... Um manequim representando a União da Ilha. Aí a Andréia Leixo foi com várias fotos, um livro que fala da história da União da Ilha, na exposição. Deixa eu ver. A gente fez caricaturas de vários artistas da ilha, inclusive o Ito Melodia, o de Holanda, a gente botou lá. Lá dentro também tinha as maquetes da Igreja da Freguesia, Relógio do Cacoia, o que mais, Luciana? A Pedra da Onça. E a gente botou todos os artistas, tudo que a gente podia botar da ilha, representando a história da ilha. Então a gente colocou tudo mesmo. Tanto que até um colega meu foi lá e falou, nossa, é a primeira vez que eu vi aqui, ah, quadros de todos os pintores do projeto Pintando a Ilha e outros projetos de outras pessoas também foi para lá, tudo retratando a ilha. É assim, era uma exposição. Porque a gente não sabia se quando o Sesc assumisse, se poderia fazer de novo. Então eu falei, Gilberto, vamos aproveitar e vamos fazer. Eu não estou falando que o Sesc cercia ninguém. Não é isso. Você só tem que entrar no site e se adequar ao novo padrão. se você não se adequar, você procura outro espaço. Simples assim, entendeu? Porque o Sesc são assim. Então o que acontece? Então a gente fez de uma maneira que até a Pedra da Onça, na maquete, tem areia. Entendeu? Então ficou legal pra caramba. Eu fiquei muito feliz. Deu um número de público muito grande. Essas maquetes, a Luciana que fez. É, a Luciana Mendes. É, só lembrando, não está aqui aparecendo pra gente, né? A Luciana, esposa do Marcel, está aqui acompanhando o programa. Ela também é uma grande artista, né? O trabalho. É? Eu fiquei admirado com a... Ó, vou te falar. Com o trabalho feito dela. Ela participou de uma exposição na Câmara do Rio de Janeiro com bonecas negras. Ela fez uma boneca negra e ela também fez uma boneca cadeirante. Perfeito. Certo. Aí aquela vereadora que é deficiente, ela passou lá e viu. Quando ela viu, ela chorou, né? E agradeceu a Luciana. Então a Luciana já expôs na Câmara do Rio. Na biblioteca já fez duas. Puxa, já foi capa contra capa do Ilha Notícias, né? Quem sabe um dia ela vai estar sentada aqui, né? Não, quando vier aqui, eu quero ver as maquetes aqui na mesa. O pessoal tem uma noção do que é o trabalho. O que é o trabalho. Que é muito bacana. É pra trazer uma só, porque é muita coisa. Aí você escolhe, são três. Que dá pra trazer. Não, dá pra trazer... Só a igreja é quatro tamanhos. É, a igreja não vai dar pra ver a gente aqui. Não, a igreja já come. Não, pode ser a Pedra... Não, mas a Pedra da Onça também... Ah, a Pedra da Onça já come um pedação aqui, já. A gente vai combinar, hein? É. O Richard, quando o Richard viu, ele falou, que que é isso, Marcendo, que coisa linda. Falei, dá espaço pra ela, dá espaço pra ela. É, é verdade, é verdade. Quem tem uma maquete da Pedra da Onça? É, só a Luciana. Da Torre Eiffel, deve ter um milhão aqui. É, é. A Pedra da Onça só nós temos, só a Luciana que fez. Exatamente. E pra mim é que importa. Pra gente. Brilha notícia, sem dúvida, é que importa mesmo. Muito legal o trabalho de vocês. Agora, Marcelo, você tem uma paixão também, que é a rádio, né? Que é o rádio. É. Eu fiz um programa de rádio uma época também, na Rádio Rio de Janeiro, e é uma coisa viciante, né? É, é uma cachaça. É, sei lá, você cria um vínculo diferente da televisão, é diferente do jornal, você cria um vínculo com os ouvintes, eles vão participando do programa, e apesar de muitas vezes você não vê o ouvinte, o ouvinte às vezes não te vê, hoje a gente até tem aquela questão da imagem que você acaba até conseguindo acompanhar, né? Mas é uma coisa que cria um vínculo, e até no imaginário das pessoas, né? Porque você vai narrando uma situação, vai falando sobre uma situação, e a pessoa vai imaginando na cabeça dela o que que está se, como é que a coisa está se desenrolando, né? É, é apaixonante esse, 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 esse meio também. Eu sei que você hoje apresenta um programa, né? Já há algum tempo na Rádio Constelação, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua paixão pelo rádio também, do programa, né? E como é que a gente faz para assistir, para escutar o programa? Sobre rádio aqui, né? Você falou da sua experiência, eu também nasci do rádio, né? Verdade. É, minha, minha, comecei no rádio, e tem o Marcelo Mendes agora com o programa dele, toda manhã, né? Conta pra gente aí, Marcelo. Bem, eu, a ideia foi o seguinte, é, em 96, nasceu a FM Ilha, a FM Ilha, Lorival, Bosco, eu, tinha até um programa, Voz da Comunidade, que o Richa ia, a Elba de Holanda ia, acho que ela ainda estava viva em 96. E aí, o que que aconteceu? A FM Ilha, ela foi de 96 até 2000. Depois, ela virou rádio de constelação. No período que ela virou rádio de constelação, em 2007, eu fui para a Lona. Em 2015, quando eu saí da Lona, em 2016, eu voltei para a constelação. Em 2016, para cá, eu estou na constelação. É que a FM Ilha, ela funcionava no dial normal, o rádio tinha que sintonizar lá. Mas a constelação, a constelação, ela era FM. Era. Era FM, até 2018. Aí, como eu tenho problemas, mas sou meio perturbado, eu cheguei para o Bosco, eu falei, Bosco, vamos fazer o seguinte, ninguém mais escuta a rádio FM. Rádio Web. A rádio FM pega aqui, não pega aí, ainda mais comunitária. Você pega no capô, não pega no galeão. Não adianta. Tinha esse problema. Aí, eu falei assim, vamos virar uma rádio Web. Pega no mundo todo. Mas como é isso, Marcelinho? Aí, eu falei com outro sócio dele, na época, porque assim, não precisa fazer manutenção de antena, não precisa botar transformador, transmissor, nada. É pela internet. Isso é o futuro. Aí, o Bosco está, aí ele veio falar comigo. Aí, no outro dia, quando eu estava na rádio fazendo programa, ele disse, ó, não vai ter seu programa hoje não. Eu falei, por quê? Porque a gente está tirando a antena, vai virar a rádio Web. Eu falei, compraram a ideia esses doidos. Porque eu falei assim para o Bosco, hoje é 2018, em 2030, isso aqui é que vai ser rádio. Aí, os dois sócios ficaram me olhando assim, né? Ih, eles ficaram lá. Aí, compraram a ideia, né? Bem feito, né? Tem que estar se atualizando. Agora eu tenho ouvinte, eu tenho ouvinte em Porto Alegre, no Ceará, em Pernambuco, na Ilha, tudo que é, entendeu? Uma coisa assim de maluco, né? Tanto que às vezes, de vez em quando eu pego umas viroses aqui e ali, eu não faço o meu programa, as pessoas, eu desligo, quando eu não for fazer o programa, eu aviso e desligo o telefone, porque senão... A galera fica ligando. Não, eu fico me ligando, você não foi, por quê? É virosa? Eu falei, é. Entendeu? E também lançamento de bandas, artistas, músicos, poetas, pessoas daí... É de que horas até que horas? É de 8 às 10, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta. E a pessoa que vai entrar, através de onde? Tem o link, que eu mando o link para a pessoa, ou então a pessoa entra no Google e escreve Rádio Constelação Rio Web. Rádio Constelação Rio Web. Pronto, aí já aparece o link. Já aparece. Aperta o link, play, já está ao vivo. Já está ao vivo. Acabou. Simples assim, a coisa bem... E se eu for escutar, eu já conheço, mas vamos dizer assim, a pessoa que vai escutar teu programa pela primeira vez, vai ver teu programa pela primeira vez, o que ela vai encontrar? Ah, ela vai ouvir rock, MPB, samba, pagode, é mais ou menos isso. Variado. 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 A minha vertente é mais rock, mas você escuta de Ito Melodia Renato Russo lá. Fala em Ito, Ito tem um programa na Rádio Rockete Pinto, exatamente, Melodia Social Show. Na verdade, hoje em dia, eu faço até parte da equipe. É mesmo? Já fui muitas vezes com o Ito lá, ajudei na parte, eu ajudo na parte da agenda cultural, dos eventos da ilha, na cidade do Rio de Janeiro. Quando o Ito vai, eu vou com ele, já fiz amizade com todo mundo lá já. Teve um período lá que eu fui, o Ito deixa eu entrevistar as pessoas. O Ito é um cara, assim, o Ito é um cara, como é que eu vou definir o Ito Melodia? É um cara legal, bacana, sensacional. Ele é um cara alto astral, um cara super talentoso. O Ito nunca está de mão boa. Eu sou fã dele. Ele nunca está de mão boa. O mundo está acabando e ele está lá e ele dá oportunidade para todo mundo. É um cara muito generoso. É o mesmo cara de quando começou, ele é hoje. Eu estava na... O programa dele é toda quinta, de 14 às 15 horas. Rapaz, eu estava ali na 1º de março, ali as pessoas param o Ito, na rua, pede autógrafo. O Ito já passou da barreira, ele já é conhecido. Eu até brinco com ele. Com certeza. Quantas vezes foi estandarte de ouro como intérprete da União. Uma vez eu falei para ele assim, você tem tanta música solta no YouTube, faz uma carreira solo. Porque perturbando ele. Marcelinho, eu vou fazer uma carreira solo. Eu falei, isso! Depois eu faço a minha. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E além da esposa dele também, que é muito legal, bacana, alto astral também, a Marinha, também gente boa. Não, o Ito, cara, quem não gosta do Ito tem problema, cara. Tem que fazer análise, entendeu? Porque o cara... É um carota dele. E ele adianta todo mundo, não dá pernada em ninguém. É um cara, pô, é um cara, família, gosta da família dele. E ele, se ele tiver que se dar bem para dar uma pernada em ninguém, ele não faz. O Ito é assim, entendeu? E quem conhece ele, sabe como é que ele é. É, qualquer dia ele está aqui conversando com a Ito também. com certeza, o Ito é... A história dele na ilha é fantástica, né? Pena que ele não está na União, né? Mas o Ito é metalhão. ele, qualquer escola, grande, o Ito está lá. Com certeza. Tu vê que a escola baixou, ele foi para outra, grande, entendeu? Porque ele, o Ito, ele já passou daqui, ele não é só um intérprete. Ele é o Ito. Ele é o nome do Carnaval Carioca. Ele é conhecido no Brasil todo, o Ito. O Ito é fenomenal. Eu até falei que ele é o mesmo desde que começou para hoje, em termos de humildade, né? Porque obviamente que ele progrediu muito, cara. Sim, sim, sim. Pegou o talento que ele tinha, foi aprimorando, e hoje, pô, ele é um... Até cantando parabéns para você, ele puxa público. É verdade. É, cara. É um abração para o Ito. É, é um showman. E ele gosta de fazer isso, não é falso não. Ele gosta de fazer esses troços todos mesmo. Tipo assim, vai virar a noite, no outro dia, ele está lá já, quase sem voz e cantando. Ele gosta mesmo. Às vezes, cansei do Ito ser convidado, às vezes para um evento, tudo mais. Ele está sentado como convidado, pô, comendo, bebendo, dá dez minutos, tu olha para o lado, está lá o Ito já com o microfone na mão, fazendo um show gratuito para todo mundo. E quando a gente desceu, quase toda quinta, eu vou com ele, né? Lá para o Roquete Pinto, a gente, ali embaixo ali, a gente come amendoim, compra com o pessoal, tira foto, a gente faz a festa. A gente vê, no outro dia, a gente estava no corredor da Roquete Pinto, estava o Ito, estava eu, estava o Evandro, e o outro menino do Pandeira, a gente ficava aqui, toda a gente fazendo, tocando e cantando, nos corredores da Roquete Pinto, aí vem o presidente, abraça a gente, rindo, recepcionista. Cara, entende? Depois a gente vai para o estúdio, faz ao vivo, cantando, brincando, zoando. A energia é boa. Dá uma audiência. Não, porque a Roquete Pinto tem um auditório poderoso, é uma rádio, tradicional, é todo o Brasil, daí a gente chega a fazer essa brincadeira, a gente brinca o tempo todo, mas é legal. É, mas é, dá o espírito do programa de vocês, né? Não, o programa é do Ito, Melodias Social Show. Isso aí. Eu vou lá e participo, tal. Acaba sendo uma participação, também tem um pedaço teu ali também, né? Marcelo, me diz uma coisa, e teus projetos musicais atuais, tua carreira solo, teu álbum novo, clipe, conta para a gente como é que está, como é que está desenvolvendo isso aí. Hoje em dia mudou muito, antigamente, tinha aqueles LP, depois CD, hoje em dia tudo pela internet. Eu sou dessa época toda, agora virou AP. Conta para a gente como é que é lançar um álbum hoje em dia, como é que está o teu trabalho. É, o que acontece é o seguinte, ano passado, a gente conseguiu concluir, né, o videoclipe, o CD, muito bom, o CD a gente gravou, o CD a gente gravou, no make-off, né, que é o estúdio do Fábio, aqui no Moneró, que é um estúdio que, qualquer estilo musical, eu indico. É verdade. porque o make-off é maravilhoso. É assim, além da sonorização, entendeu? É muito bom, entendeu? É muito bom. Profissional, né? Profissional. O Fábio também é meu amigo há muitos anos, desde o tempo da banda Reforma Ítima lá para trás. A minha primeira fita cassete, eu gravei lá com ele. Marcelo, me fala então o seguinte, como é que a pessoa faz para ter acesso a esse teu novo álbum, a ver teu clipe? Fala para a gente nas redes sociais, por favor. Meu álbum se chama Marcelo Mendes, ato poético, com seis canções, gravado no estúdio make-off, 2023. Seis faixas. E o videoclipe, a gente escolheu a música Atitude, que é uma música muito legal. É a música de trabalho. Autoral, música autoral de trabalho. E foi produzido pela Cine Polo, que é um braço do polo do cultural audiovisual. Mais uma do polo aí. É, o polo também, a Cine Polo, é a nossa Rio Filmes. Aí nós temos a Cine Polo e nós produzimos, ficou muito legal, escolhemos várias pessoas, artistas e insulanos para participar. A gente gravou na pista de skate, no Tauá, gravamos em vários pontos da ilha. Porque como eu sou da ilha, e é o meu videoclipe oficial, eu queria mostrar, porque lá em Brasília, a capa da Legião Urbana, do primeiro disco, é Brasília. Vários, entendeu? Então eu acho que, já que a ilha, eu sou nascido e criado aqui, a ilha me abraçou, muitos projetos meus aconteceram aqui. Se lá fora eu sou conhecido, graças à ilha. Entendeu? Então o que acontece? Eu botei no videoclipe, você vê cenas de pessoas de várias idades, segurando o celular. É uma brincadeira, né? Que bacana. É uma brincadeira. Então uma adolescente de 16 anos na pista de skate, segurando o celular com o skate. Entendeu? E a gente colocou também uma pessoa da terceira idade na Colônia. Várias pessoas participaram do videoclipe, de várias idades, mostrando a importância do celular. Porque essa coisa... A Zildete, ela apareceu numa cena no elevador, né? Todo mundo conhece uma música de elevador. E a gente também colocou um amigo no chuveiro cantando a música. E as outras cenas eram gravadas no make-off, cena de estúdio. Porque geralmente o nego bota o quê? O cara lá direto e alguma coisa de show. Eu quis quebrar isso, eu quis humanizar. Cara, eu gostei bastante. A gente foi bem legal. A gente humanizou, né? E produzido pela Cine Polo, que é mais um braço da gente. E eu abri o show já várias vezes, o Dr. Silvana, o Dr. Silvana dos anos 80. Dr. Silvana. O último show agora eu conheci o Luciano Bahia, que fez Chacrinha, fez Xuxa. Nossa, eu vi, eu falei, cara, eu te assistia pela televisão no Chacrinha. Ele me abraçou, me deu o contato dele, falou com a minha esposa, o cara maravilhoso. Cara, eu já abri uns 300 vezes o show do Dr. Silvana, várias pessoas lá fora, já toquei várias vezes. Mas assim, o pessoal dos anos 80 é amigo. Aí as pessoas, ah, mas você abriu o Dr. Silvana. Por exemplo, eu conheci quase toda a Legião Urbana. Eu ia nos shows da Legião Urbana, Maracanãzinho, Hipódromo da Gávea, Campo Grande. O último show da Legião Urbana em Campo Grande que eu fui aqui no Rio tinha umas 40 mil pessoas. Caralho. Né? Aí, hoje tem muito tributo. O que que aconteceu? Tava eu e meu amigo Antônio Terra, aí eu falei, Antônio, espera aí, vamos deixar todo mundo embora. Foi as quatro estações, Legião Urbana, 89. Aí todo mundo foi embora. Ficou mais ninguém. Eu falei, observe essa plateia, um dia não vai ter mais. É verdade. Entendeu? Então assim, eu tinha um amigo que ele era do fã clube da Legião. Quando a Legião gravava alguma música que ainda ia para o disco, tinha os fragmentos. Eu escutei as músicas, várias músicas que ainda não eram para o disco, a gente escutava por causa dos fragmentos das músicas. Eu tenho material do aborto elétrico. Então assim, eu vivi. Eu conheci o Renato Russo, conheci o Dado Vila-Lobos, Marcelo Bonfá e o Renato Rocha da Legião. Então assim, uma vez até, eu ainda estava na Lona, teve um show, teve um evento na Cidade da Música, Cidade das Árticas, a Cidade da Música, e o Marcelo Bonfá tocou lá e eu toquei também com a banda Reforma. Eu falei, oi Marcelo Bonfá, tudo bem? Ele falou, você é o cara da Lona. Eu sei, é isso aí, porque teve um evento, o Dado Vila-Lobos tocou aqui na Lona em 2007. Entendeu? Foi muito legal. Então é isso. Eu tinha uma sala também, eu criei uma sala com meus recursos, Sala Renato Russo, com os meus recursos. Os fã-clubes me emprestaram o material. Acho que a gente chegou a fazer essa matéria. Sim, sim, sim. Sala tinha uma média de 500 visitações por mês. As pessoas faziam, vinha de fora daí até a do Rio para visitar a sala. Entendeu? Visitar a sala. Aí a prefeitura falou, tudo que for seu, você recolhe. Eu falei, tá bom, eu recolhi. Levei embora. Era meu. Material meu de muito tempo. Aí tem uma outra história também, que é uma vez o Wagner Victor, que é um grande visionário. O Wagner falou, Marcelino, eu estou com uma ideia de uma estátua do Renato Russo. Você que, como você lutou pela Lona, a família do Renato te conhece, gosta de você. Morona aí do Renato Russo. Renata Freguesia. O Amaraú, o Amaraú. O Amaraú. Então assim, me ajuda a fazer o Abaixo-Asenado. Aí eu fiz o Abaixo-Asenado com o Victor, com o Wagner. A ideia da estátua é dele. Aí eu fiz o Abaixo-Asenado, protocolei na subprefeitura, entendeu? E falei com a família. E a família, você está dentro? Eu falei, estou. Mas a ideia é do Victor, não é minha não. Mas você está dentro? Estou. Aí eu participei do projeto. Entendeu? Aí eu participei do... Aí... A inauguração da estátua ali, na estátua do Galhão, foi muito legal. Foi legal pra caramba. Foi na estátua e foi na Lona. Foi na estátua, depois a família, foi todo mundo pra Lona. Aí comemoramos na Lona. Foi quando eu... Entendeu? Aí o que aconteceu em 2015 pra 2016? A família do Renato, eles têm um prêmio no Teatro Fechou Mal, que é medalha Renato Russo. Aí a irmã do Renato me ligou em 2015, falou assim, Marcelinho, como você lutou, como você conseguiu o nome da Lona, aí da ilha, do meu irmão, e o meu irmão ia muito pro Cocotá, você vai ganhar a medalha Renato Russo. Aí eu falei, que isso? Eu lembro. Eu não mereço isso tudo não. Você quer me matar do coração? Aí no dia 5 de setembro de 2015... Você não trouxe a medalha não? 2016. Não, tá em casa. Ah, que pena. Aí eu guardo, mas eu mostrei pro Richard, Richard viu. Mas qualquer dia eu te mostro. Aí, o que que aconteceu? Ah, rapaz, você tem noção do que é você estar no Teatro Fechou Mal? A plateia, só artistas, produtores, empresários, o apresentador, neto no Nelson Rodrigues. Sim. Né? Foi uma emoção. Aí eu fiquei assim olhando, tava a Luciana, tava a minha mãe. Pode cortar? Não, 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 Brincadeira, amigo. Pô, é muito emocionante mesmo. Dá pra entender essa tua emoção aí, porque deve ser um momento realmente único na vida de... É o seu ídolo, né? Qualquer pessoa também, né? Mas eu tava todo bonitão, de terno e gravado. Eu lembro, eu lembro disso. Rapaz, eu fiquei assim, nem acreditava. Aí, a irmã do Renato e a mãe estavam lá no palco, né? Aí eu subi. Aí a mãe do Renato foi, botou a medalha, aí me deram o microfone, aí falaram assim, você tem 30 segundos pra falar, nossa. Caraca. É, mas todo mundo era 30 segundos. O cara, o diretor da Record, 30 segundos. O cara da Globo, 30 segundos. Aí eu cheguei e falei, eu sou da Ilha do Governador, nascido na ilha. Aí acabou os 30 segundos. Até naquele momento eu falei da ilha. Resumiu bem, né? Não, eu podia falar o que eu quisesse. A minha mãe até gravou um vídeo de 30 segundos, eu, tá no YouTube, tem lá. Eu vou te mandar... Não, eu... Só que eu subi as escadas eu já tinha comido 4 segundos, né, cara? Depois eu, Sasha, né? Eu fiz até amizade com... Ele é sobrinho, neto. É, aumento único na tua vida, com certeza. Aí uma vez, depois de um evento aqui no Lemo, no... Opera, no Colégio Opera. Colégio Opera. Teatro Opera. Curso de atores, tudo, aí eu encontrei com o Sasha, nossa, aquele é neto, neto de Nelson Rodrigues. Certo. Aí eu lembro de você, rapaz, você ganha a medalha. Eu te entreguei, né? Falei, é. Ficou me mudando aqui. Memória boa, né? Pô, o cara é neto do Nelson Rodrigues, cara. Quantas pessoas não queriam, né? Pô, esse cara a cada momento... Você encontrou ele no teatro? Não, ele estava aqui no ópera. Era um projeto de... Acho que não sei se era da prefeitura, não me lembro, mas era um projeto de teatro para jovens. Ele estava aqui na ilha. Falei, você está fazendo o que aqui perdido? Você está fazendo o que aqui perdido na ilha? Ele ficou rindo. Então, tu vê, o mundo é pequeno, né? Por isso que a gente não pode fazer besteira. Toda hora a gente está se esbarrando. É, mas esse momento, uma vez eu fui entrevistado e me perguntaram qual era o momento. Esse da medalha, a inauguração da lona foi um momento também... A inauguração da lona, que foi 24 de setembro de 2007, teve um momento que eu saí de dentro da lona, não tinha como ninguém mais entrar. Eu lembro que a esposa do Jaime Rondon, ela pediu uma cadeira, uma cadeira para sentar. Aí o menino foi levar a cadeira, a cadeira não cabia mais dentro da lona, na porta, assim, não cabia. De tanta gente que tinha. Devia ter umas 900 pessoas ali. No estacionamento ficou umas 400 e poucas. Até eu não terminei, né? Na época eu pedi para a sub e para a guarda tomar conta do portão, para ninguém invadir. Porque eu era o evento... Ah, não estou confundindo com o evento da Alcione. Tá, o da lona deu muita gente. Aí eu saí, fiquei olhando de longe. Ficou igual a de fazer essas coisas, igual no show da Legião. Aí eu fiquei olhando... Entendi. A forma como as pessoas... A atitude, as pessoas gritavam. Isso na inauguração. E eu ainda, no pátio, eu ainda fiz quatro shows de quatro artistas da ilha para aquele público dali. Isso tudo na inauguração. Ainda dei cachorro quente e guaraná de graça e pipoca para as crianças da comunidade. Que legal. Mil sacos. Tive que cortar a salsicha no meio porque era muita criança, cara. E as crianças, as crianças, elas entravam na fila cinco vezes. Para comer. Tá bom, não, criança, pô. Entendeu? Aí, caramba, cara, que loucura. O André faria isso? Não, mas eu... Mas eu estava na cozinha falando com o pessoal, corta no meio, corta no meio, corta no meio. Aí, tio, tio, fica chateado comigo. Não, tio, já entrei nove vezes. Eu falei, mas por que você tem um fominho assim? Não, tio, não tem comida em casa. Aí eu falei, o quê? Aí eu fui lá... Entra mais uma vez aí. Não, aí eu fui lá, peguei três cachorros, dei pra ele. Vai dar? Agora, tio, vai dar. Eu vou até frequentar a oficina. Eu falei, então eu vim pra oficina de teatro, meu filho. Aí teve que dar cachorro quente pra ele de novo. Eu, às vezes, eu estava dentro da administração da lona, aí chegava uma pessoa lá dentro, batia a porta assim, né? Porque eu tinha a secretária e eu ficava em outra sala, né? Certo. E às vezes eu ficava num sofá. Porque eu não gostava de ficar na minha sala, eu gostava de ficar no sofá batendo papo com a secretária porque quando as pessoas entravam pra pedir pauta eu já estava ali. Aí eu atendi, às vezes, no sofá mesmo. Eu quero ir, mas... Eu falei aí. Aí uma vez, às vezes as pessoas iam lá, né? Porque o portão da lona principal, ele ficava aberto e não ficava fechado como fica hoje, ele ficava aberto. Porque se você passar ali em qualquer horário e estiver fechado, você tem que gritar pra chamar alguém. A pessoa não vai desistir, vai embora. Não é crítica. Não estou criticando, só estou falando que... Né? Era outra forma de tratar a situação. É, eu tenho outra visão de mundo. Aí uma vez, as pessoas chegavam lá, moço, eu falei, qual é a pauta? Não, moço, você tem uma cesta básica? Aí eu falava, cesta básica, tem uma ONG aqui. Aí eu dava o telefone da ONG, ó, vai lá na Solidariedade, vai no fulano, muito obrigado, moço. É isso aí. Ah, Marcelo, voltando pro teu trabalho musical hoje, você tá com a música Atitude, né? Música de trabalho. Você que tá tocando em rádio do Brasil, na sua daqui. Rádio na Roquete Pinto, sempre tá tocando, FM, a rádio medalhão, né? Se eu não me engano, a Roquete Pinto, acho que é a segunda rádio mais antiga, depois da Nacional, é a mais antiga do Brasil. Então, auditório assim, nossa, a estrutura da... Tem feito um trabalho muito bom, trabalha também na parte esportiva. Não, é tudo. A Roquete Pinto é um... Muito comentário. É tipo igual o Globo. Tipo assim, nesse nível, né? O presidente lá também é muito legal também, o Fernando Nogueira, também é um cara visionário, né? Tá, tem umas nove rádios aqui no Rio, inclusive em Saquarema, a rádio em Saquarema tá tocando, Ceará, Minas, lá em Porto Alegre também. Tem uns 18 lugares tocando. E shows? Show, o último show eu toquei com o pessoal do Dr. Silvana e o pessoal de fora da ilha, eles me convidaram pra fazer mais shows fora, mas aí, o que que aconteceu? Eu tive uma virose de quase um mês e pouco, tive que cancelar tudo, porque minha garganta fecha, entendeu? Quando eu vejo uma pessoa espirrando, eu até corro, né? Até corro, porque a baixa imunidade já era. Você atrai o vírus? Sei lá o que acontece. Não, porque eu acho que é porque eu falo tanto, eu falo até dormindo, entendeu? Revoltrio total, aí eu... Revoltrio. Mas assim, e o que eu quero também, assim, eu não quero fazer muito show, mas eu quero abrir pra pessoas, como assim, abrir pro Dr. Silvana. Mas teu show é só de música autoral ou também você faz cover de algum? Não, não, autoral. Autoral só, né? Na banda Reforma, a gente tocava 11 autoral e uma ou duas da Legião. Não é... Nada contra, entendeu? Claro que não. Só que eu acho que, assim, a pessoa, ela precisa conhecer o seu trabalho. Isso não adianta. Tem tua identidade, né? É, entendeu? Já tô nisso há muitos anos. Claro. Então, às vezes, as pessoas até confundem. Quem tá aqui? É o jornalista, é o radialista, é o protocultural. É o músico. É, entendeu? Eu gravo também o Bom Dia Ilha com o Johnny e tudo. Eu tava numa festa ontem, festa não, semana retrasada, as pessoas... Bom Dia Ilha! Eu falei, não, cara, aqui não, aqui sou só eu mesmo, só eu. Aí o outro, e aí, na rádio? Tem hora que eu fico assim, como eu falo, meu Deus do céu, cara. E o Paulo? Cadê o Jubé? É, tudo... Exatamente, entendeu? Às vezes, pra você ter que trabalhar isso. Aí, por exemplo, tem gente que ainda pergunta da Banda Reforma até hoje pra mim. Aham, imagino. A gente fez amigo no Brasil todo. Aí, os meus amigos da Banda Reforma, eu mando o link do meu videoclipe lá pra eles, ó. Que legal. Aí as pessoas escutam. A música Atitude é uma música que eu trabalhei na época da pandemia. Ela fala das pessoas acreditarem nos seus sonhos, nos seus ideais. Ela traz uma carga positiva. e ela é baseada nas minhas influências da Legião, dos Meets, dos Beatles. Então, eu tenho amigos que conheceram o Renato, que escutaram, falaram, caramba, Marcelo, só falta botar... Se for mesmo, se começar a tocar na Rádio História. Porque, assim, eu até pedi, falava assim, meu Deus, me ajuda. Eu não quero escrever que nem o Renato Urso, que nem ninguém Caetano dá, mas pelo menos uma música tem que dar certo. Fazer com o coração. E as pessoas gostaram. O videoclipe também, o Gilberto que dirigiu o videoclipe. Ficou muito legal mesmo. Está rodando o Brasil todo aí. Eu sei que você está rouco, não vou pedir para você cantar um pouquinho para a gente, até porque eu nem trouxe um violão para acompanhar e tal. Mas pedi para o PH para colocar o link da música para a gente. Bota até um pedacinho, né? Fica à vontade aí. É. A gente, pelo menos, bota o link aí para a galera curtir, né? A música e saber do que a gente estava falando. Quem não conhece... Música Atitude. Ele vai botar Pare, preste atenção. A voz está brava. Estou rouco mesmo. É, imagina. Ah, beleza, irmão. Mas eu vim! Eu queria voltar. Agora, a gente está chegando mais ou menos na reta final aqui. Eu queria voltar para o nosso início aqui da conversa. Da tua... O teu nascimento aqui na Ilha do Governador, tua infância aqui na ilha e que criou, né? Teus vínculos tão fortes aqui com a região, né? Queria buscar nisso aí para te fazer essa pergunta que eu vou te fazer agora. Que é o seguinte. O que você acha que pode melhorar na ilha? Tipo assim, se você pudesse escolher uma coisa assim, pô, Daniel, meu sonho é que tivesse tal coisa na ilha. Eu fiz a pergunta para o Gilberto, fiz a pergunta para as pessoas aqui também, né? Por entender que eu acho que é importante a gente ter metas, né? Mesmo que sejam metas difíceis, né? E até para entender a cabeça de cada um e o que pode ser de realmente assim, um sonho que pode se tornar factual um dia, né? Qual seria, assim, tua... uma meta para a ilha, assim? Se isso aqui estivesse na ilha, eu ia ficar feliz para caramba. Se a ilha fosse por esse caminho, eu ia ficar muito feliz. É... Seria legal se a ilha tivesse um teatro, né? Um teatro que abrangesse arte, cultura, espetáculo. Eu acho que... Um museu também, né? A gente pudesse ter um museu, seria bom para o nosso material não ser jogado no lixo, ao léu. Então, a gente precisa de um museu insulano. A ilha tem... A ilha vai fazer 457 anos. É um dos... É uma das regiões no Rio mais antiga do Rio e do Brasil. a gente praticamente é um distrito, só não é reconhecido. Se a gente fosse um município, a gente seria mais um dentro dos 5 mil. Então, assim, eu acho que a ilha, ela precisa de um teatro, precisa de um museu, né? É, hoje a ilha tem o teatro do Lemos Cunha, que está parado há muito tempo, né? Nós fizemos eventos lá, eu com o Gilberto e muita gente, nós não lemos, né? Mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais... O Lemos é militar, não é isso? Não. Não, é cenecista, né? É, cenecista. É, cenecista. Mas aí se muda o diretor. E é um teatro gigantesco que precisa de uma manutenção grande ali, né? Não, ali é legal para você fazer evento, mas ali é o seguinte, se você fizer um evento com 300 pessoas na plateia, é vazio. É. Você tem que botar no mínimo ali duas, três mil pessoas. Teatro Óperum. O Óperum, o Teatro Óperum, ele não existe mais. O governo do Estado, na parte... Quando comprou o Óperum, comprou tudo. Comprou tudo, é toda a estrutura. Ali é apenas um auditório agora para os alunos. Certo. Não pode ter bilheteria, acabou. Gerou, fine. Muita gente não sabe disso. É, e apesar de ter... Eu não sabia. Então a gente tem o Teatro Óperum, mas não tem? Foi desfeito, né? Não, o Teatro Óperum, eles deixaram o nome Óperum ali como se fosse uma homenagem. Mas não existe. Ali é um auditório do Tia Lavor. E o Lemos também é uma coisa que é particular, vamos dizer assim, né? É particular. E precisa de reforma. Então não é uma coisa assim que o público tem acesso ou tem um... É muito dinheiro para reformar o Lemos. E se eles não quiserem também, depende da... Não, e o Lemos, o Lemos tem... O último diretor que eu conheci era o Fernando, o cara bacana. Fizemos muita... Eu com o Gilberto lá, é artista. Fizemos vários eventos no Lemos, Feira Cultural, várias coisas. Mas depois a gente saiu, voltou para o Polo. Efetivamente não tem o Teatro na Ilha então? Não, a Ilha não tem. É o Museu, né? O Museu da Ilha. Pode ser uma coisa pequena, entendeu? Mas é aquilo. A iniciativa privada, se ela quiser ajudar, seria bom, né? Já se você fizer uma coisa já municipalizada, pode correr o risco, de repente, de alguém dar uma canetada e mandar tirar, acabar, mudar. Então, a gente fica muito preso a isso. Mesmo sendo uma coisa pública, né? que é o mais espantoso, como a coisa pública pode acabar, né? Mas enfim. Então, assim, eu acredito mais no privado do que no municipal, nesse momento. Até porque eu trabalho nos dois, vi como é que é, entendeu? Tem que ser uma coisa, é tipo assim, você não é, você está. Você não é o prefeito, você está. Você não é vereador, você está. A coisa pública é nisso, você está lá para servir. Então faz uma coisa que tente durar. Não é porque você sai que você vai acabar com tudo, entendeu? Tem um projeto para a cidade, independente do governo que esteja no momento, né? Então, assim, eu, Gilberto Dalmo, Gilberto Santos, muita gente, a gente vem pleteando um museu para a ilha. Isso. A ideia era tirar o material da biblioteca e passar para essa sala. Agora se tornou uma necessidade absurda, porque o material todo que estava nessa sala da biblioteca com a história da ilha hoje está espalhado em determinados pontos da região, no chão, sei lá, como é que está, o cuidado com isso? O melhor lugar para ficar esse material é na biblioteca, que hoje é a unidade Sesc, né, Cocotá. Ali seria o melhor ponto, porque ali tem um ponto de ônibus, a pessoa solta e já vai lá. Os alunos, tem uma garagezinha para você entrar, entendeu? Já a atual areninha, que era a lona, a pessoa tem que soltar lá embaixo, andar muito. E não fica aberta o tempo todo, né? A biblioteca fica aberta muito mais, o horário é muito mais amplo, né? Então, assim, eu não sei, eu li a matéria e eu li a notícia, mas eu não sei onde que está o material. Mas só, você para e pensa, a biblioteca fica em frente ali, o Dendê, né? Então, tudo bem que as pessoas hoje tenham celular, aquela coisa toda para pesquisar, mas eu frequentava, desde a inauguração da biblioteca, eu sempre frequentei, eu assinei o Abaixo Assinado com a Deolinda de vários artistas para que a biblioteca existisse. Na época, eu estive na inauguração, a gente fazia sarau, Deolinda, tinha um sarau chamado Quintas Poéticas, que saía no Ilha Notícias e no Globo Ilha, Quintas Poéticas. Era na antiga Estação de Bond, ali onde é a Fai Tech agora. Onde era o Fórum, né? É, então, ali tinha um sarau. Ali é Capitão Barbosa? É, então, ali mesmo onde é o Fórum. Sim, sim. Onde é o Fórum, não, onde é a Fai Tech. A Fai Tech, isso aí. Então, tinha um projeto, um sarau chamado Quintas Poéticas, que é Deolinda, era o Sorriso, eu participava, tocando violão. Isso, 2000 para lá, não, 1900 e pouco. Então, a gente já mexia com o sarau, com a arte. E a gente pleiteava um espaço. E aquele espaço que era a biblioteca, já existia. Aí, na época, teve um acerto, né, com a prefeitura, e aí passou para lá virar o Cris da Cunha. Na época do César Maia. Que tem a biblioteca e a outra parte, centro cultural. São duas coisas, centro cultural e biblioteca. Não é mais nada. Entendeu? Então, assim, a gente viu tudo crescer e viu depois tudo, por causa das políticas mal intencionadas, a gente começou a perder tudo na ilha. No momento, esse acervo da história da ilha que estava numa sala específica da biblioteca, ele está em uma sala cedida pela subprefeitura da ilha, ali naquela região da rua Orcadas. Aqui, né, perto, né? É. Mas, tipo assim, só para manter em um lugar mesmo. Para não se perder. Não, não tem visitação. Não tem visitação. Só para não ficar perdido mesmo, né? Eu não sei se tem outras coisas que não estão ali e de repente está na casa de alguém aí não tem esses detalhes aí. Mas, agora se tornou uma necessidade ter esse museu dele, esse espaço aí para valorizar a cultura e a história dele do governador. É, pode, não precisa ser aquele museu grandão, mas tem que ser um espaço que tem que ter pessoas. O problema é que a gente tinha um domênico que tomava conta, que ficou muitos anos. Mas nunca, não era um funcionário da prefeitura, né? Era um voluntário, né? É, voluntário. Tinha até, tinha até telha, telha de coxa de negro, né? Que falava, né? Com todo respeito, é claro. Claro, é uma realidade da época. É, então, tem até, tinha uma máquina de escrever antiga. Depois eu te mostro quando acabar o podcast aqui. Descrever, né? Luciana tirou até uma foto minha. Tchau. Eu entrei lá, falei, deu lindo, eu posso entrar ali? Aí tirei uma foto, assim. Eu ainda estava, estava lá de short, que a gente estava fazendo a limpeza para tirar o material, né? E a Deolinda tinha pedido para a gente tirar o material. Todo mundo tinha que tirar o material rápido. Então a gente estava tirando rápido, né? Para mudança, né? Para não se jogarem fora, né? É. Isso, para não se jogar fora. Imagina. Cara, aquele dia eu botei a mão na cabeça, falei assim, eu estou em outra dimensão. Tantos anos ali de trabalho em relação a aquilo. Renato estava certo. Que país é esse? Um país que não valoriza a cultura, a educação, está fadado à falência. Por isso que a gente... Vai errar. Por isso que a gente tem que escolher... De novo, eu os do passado. A gente tem que escolher representantes, entendeu? que realmente pensem nas pessoas. Que não queiram se propagar no poder, ficar três, quatro, cinco mandatos. Porque o Rio está aí. Você não pode sair com o seu celular à toa. Se você sair com o celular, a chance de você perder, levar o seu celular, outras coisas mais. Então a gente precisa... Eu não vou fazer campanha para ninguém, mas eu acho que as pessoas precisam entender isso. A renovação é fundamental na democracia. Pode o cara ficar 30 anos como prefeito, governador, isso, tem que trocar, tem que ter uma oxigenação, até para a gente testar. É direita, aí é esquerda, centro, entendeu? Não pode ficar as mesmas... Ah, time que está ganhando no... Time que está ganhando não se mexe. O cara vai ficar 30 anos como governador, prefeito, presidente, pelo amor de Deus, é monarquia? Não tem condição, né? Então a gente precisa ter uma oxigenação na política, até para testar novos projetos. Porque, na verdade, o prefeito, o governador, são nossos funcionários. Eles recebem para isso, não estão fazendo nenhum favor. Então a gente não pode ter política de estimação de nada. Ah, ele é o cara. Pô, está usando a verba pública para se promover o cara que é o cara. Até eu seria o cara. Você vai ganhar X, né? Então, eu acho que as pessoas precisam acordar. Nós somos os patrões dos vereadores, prefeito, presidente. Nós somos os patrões. Não eles. Entendeu? Estão de passagem lá. Estão de passagem. Eles foram eleitos, democraticamente, por nós, tem a caneta na mão, porque nós e possamos eles. Só isso. Tem que ter os compromissos com a cidade, né? Tem que ter com toda a cidade. De Madureira, Ancheta. Pode até ter projetos diferentes. Sim, pessoal. Mas, pô, tem projetos que são da cidade, que não podem ser perdidos. É, exatamente. E acaba até por birra mesmo. Mas o projeto é muito bom. Aí, mas chega um outro... Não, não, não vou dar força para esse projeto aqui, porque é do... É, cara, é que é ridículo isso. Eu acho ridículo. Se o Eduardo Paes fez um projeto bom, o outro prefeito que vier, tem que renovar, tem que fazer, tem que dar continuidade. Se o outro político ganhar, tem que dar continuidade. O César Maia. O César Maia, quando ele saiu, ele deixou a cidade de Rio de Janeiro muito mais rica, com teatro, luna cultural e tudo. Ninguém conseguiu superar ele, até hoje, na parte da cultura no Rio. Ninguém. O César foi o César. Eu sei, porque eu vi, eu estava lá. Eu depois fiz parte das outras gestões, do Eduardo, dos outros também. E eu falo, o César, porque o César, o que ele fez, quando o cara entrou, não tinha luna no cultural, não tinha nada, poucos teatros. Quando o cara saiu, ele deixou 10, luna, modificou toda a rede. Além de também dar aumento para os funcionários da prefeitura, que eu não era. Então, muita gente, até hoje fala bem do César Maia. Eu girei a vereador, né? Então, isso aí. Então, assim, se você perguntar, eu sempre vou falar, o melhor prefeito do Rio de todos os tempos foi o César Maia, na minha opinião. A tua vivência, foi essa, né? o César Maia. Agora, os outros fizeram, mas tudo que o César Maia fez foi com o dinheiro público também. Nossa, dinheiro! É questão de visionário, entendeu? Cada um tem. Como o César não vem mais candidato, só vereador, não vem prefeito mais, então, eu posso falar com calma, né? Até porque a gente agora está com uma eleição de vereador e prefeito. Então, é uma eleição importante para a nossa cidade. Fica a dica aí, pessoal, vocês ficarem ligados nos candidatos, né? Analisar a proposta de cada um, ver o que eles já fizeram no passado. O que a gente mais vê em época de eleição é obra, né? É obra para tudo que é lá. Rapaz, mas é tanta obra. A gente está gastando dinheiro para caramba também. São quatro anos, mas faltando seis meses para as eleições, os caras fazem obra. É isso aí. Então, galera, vamos aproveitar essa época, deixar o recado aí para melhorias. Será que a licitação só sai no final de três anos, sempre? É isso aí. Fica a dica, então, né? Galera ter consciência na hora de votar. Isso, é isso aí. Lembre-se que a pessoa que você votar é aquela que vai te dar ou vai te tirar. Cabe você decidir o melhor candidato. É isso aí. Por isso que eu não vejo candidato. Eu posso falar à vontade, não tenho rabo preso. É isso aí. Mas, pessoal, estamos chegando aqui na reta final, né? Queria agradecer muito aqui ao André Oliveira, jornalista, editor do Ilha Notícias, mais uma vez aqui na parceria aqui comigo no Ilha Podcast. Foi um prazer, foi um prazer. Sempre é um prazer, né? Obrigado, irmão. Agradecer muito ao Marcelo, Marcelo Mendes, né? Por aceitar nosso convite, aí mesmo com a roquidão, aí com esses problemas de saúde, veio aqui, fez questão de até se cuidar mais para poder falar bastante aqui para a gente dos seus projetos, da sua vida. Muito obrigado. Antes de terminar, Marcelo, eu queria te passar a palavra. Se ficar à vontade, se fala o que você quiser, mandar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, agradecer a você, ao André, ao Richa, ao Ilha Notícias, que se eu sou alguma coisa hoje, eu devo ao jornal, né? A primeira notinha para divulgar o meu trabalho foi o Ilha Notícias. Se eu sair no Globo, se eu dei entrevista para a TV Globo, fui para outros municípios, outros estados, Brasil, foi tudo por culpa de vocês. Ilha Notícias, entendeu? E a gente não te larga, né? A gente acompanha até hoje. Então, assim, eu quero agradecer mesmo. Eu sou bobo, eu fico emocionado. Eu lá, quando eu recebi a medalha do Renato Russo, eu chorei. Eu tenho esses problemas. É problema nenhum, pô. É que eu não consigo. É, eu sou assim, não tem jeito. Eu me emociono mesmo. Eu também sou uma... Não consigo segurar. Eu falo mesmo. Falo o que eu penso. Então, assim, agradecer primeiro a isso, ao Ilha Notícias, né? Que publicou as minhas poesias quando ninguém queria publicar, né? no jornal, né? Mas eu perturbava até a Vilma quando eu trabalhava no Ilha. Eu falava assim, Vilma, 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 recebeu a minha carta? Recebi, Marcelo. Vim pra ela. Mas e aí? Tá bom. Eu vou publicar, Marcelo. Eu vou publicar. Relaxa. Quanto? Vilma, passou duas edições. Ansiedade, ansiedade. Passou duas edições, ainda não saiu. Vai sair, Marcelo. Aí ele te mach... Calma, Marcelo. Não! Olha só, às vezes você não lê o direito, eu vou te mandar mais três cartas. Não, manda mais três cartas. Vai sair. E quando ela foi pro Globo Ilha... Ela era por carta, né? Era por carta, é verdade. Aí quando ela foi pro Globo Ilha, eu... Alô? Aí ela no Globo Ilha... Sim, quem é? É o Marcelo. Ela é o Mendes, é? Marcelo, já sabe que eu tô aqui? Sim. E eu tenho material da Banda Reforma pra mandar pra você. Vai sair? Manda, Marcelo. Manda. É isso aí. Eu era muito perturbava todo mundo, cara. Tá, mas faz parte, né? O processo, você não é visto, você não é lembrado, cara. Isso é certo. A gente tinha dinheiro, tinha dinheiro, tinha que fazer isso mesmo, entendeu? Uma vez, um dos editores lá do Globo, né? Do Globo de bairro, né? Era um bairro, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhava com ele, mas não ele, mas uma pessoa que trabalhava com ele, né? Ele, tipo assim, tinha o Cabeção, que era todos os bairros, e tinha lá uma pessoa que era ligada a ele. Aí uma vez esse cara veio aqui na ilha. Aí tinha uma reunião, aí encontrei com ele, ele falou, você é Marcelo Mendes? Eu falei, cara, mas tem tanta matéria, tanta foto eu sou no Globo. No nosso arquivo do Globo, você não tem noção. Falei, como assim? É muita matéria, é muita coisa, cara. Aí eu fiquei assim, nossa, mas tá onde tudo isso? Ele tá no InfoGlobo lá. Eles estavam fazendo uma retrospectiva, aí ele falou assim, a gente tava vendo lá você de tantos anos que... É tipo você, tipo um Renato Russo da Ilha. Da Ilha, né? Porque Renato também, em Brasília, tinha... Renato ligava pra todos os jornais, mandava ficar sete, e já mandava a matéria pronta pros caras. Pros caras de Forca Legião. Já deixava tudo mastigado. Tudo mastigado. Entendeu? Tudo mastigado. Entendeu? Ele era o líder, né? Das bandas todas. Ele fazia, ele botava o nome de todas as bandas, dividia por classe, Legião, Pleb Ruth, Capital, não sei o que, tirava foto, e mandava pro jornal e mandava os caras publicarem. É! Aí eu falei, nossa, essa ideia é boa, eu fazia também. Pô, a gente não tinha empresário, não tinha dinheiro. É. Pô, fita cassete? Dá um jeito. Eu sou do tempo da fita cassete, cara. Meu Deus do céu. Cara, da fita cassete pra cá. Eu cheguei a mandar material pra outros estados, era envelope, fita cassete, o release, agora você é por e-mail, vai tudo no áudio. Um segundo, o cara tá lá recebendo, não sei aonde. Eu tenho amigos em Porto Alegre ouvindo minha música, em Minas, Ceará, Pernambuco, caramba, que risco. Graças a Deus, né? É, é a forma. Então, agradecer o William Notícias, agradecer a vocês, ao André, que é meu amigo, de muito tempo aí, né? No carnaval, a gente sempre tá aí, né? Sempre. O André andou com os microfones do William Notícias também, achei legal pra caramba. Tem que voltar, André. É, é bacana. Claro, claro. A gente tá sempre na apuração, sempre participando. No carnaval, eu participo com o Johnny no Bom Dia Ilha, mas é só o Bom Dia Ilha. Mas o Bom Dia Ilha nasceu, né? Uma vez eu tive a ideia, chamei o Johnny, a gente fez o projeto, que era só pra cobrir o carnaval da ilha, porque não tinha essa proposta de dois doidos com microfone. Então, é mais uma brincadeira. Só que é muito séria. A gente vai lá, brinca e tudo. É um registro, né? É apenas um registro do carnaval, entendeu? E é legal, porque depois veio vários outros canais, né? Muitos outros. Eu falei assim, meu Deus do céu. Quando a gente fundou a rádio FM Ilha em 96, já era só a gente. A gente ficou um ano e meio sozinho. Boa, depois veio Antares, FM 100, Brinzamar. teve uma galera. Pô, é muita gente. Aí pra pegar propaganda era muito ruim, cara. Porque muita gente, cara. Eu falava assim, meu Deus do céu. Tá bom, vamos... Eu falei assim, falei pro Johnny, Johnny, vamos criar um canal. Vamos ver se dois... A gente fica dois anos pelo menos sozinho pra gente poder... Quando não tiver menos de um ano já veio outras pessoas. Aí, Marcelo, a gente também vai fazer um canal. Falei, ah, já sei, vai ser... Aí devia ir em 30 canais agora. Falei, dá um tempo, pelo menos, pra gente criar uma coisa. É, cara, é complicado, né? Não, por causa de pegar propaganda mesmo. Imagina, tem o Ilha Notícias. Aí, vem Notícias Ilha. É outro jornal. Aí, o outro é 3. Ilha Notícias Ilha. Pô, na hora que for pegar propaganda... Divide, né? É, divide demais. Acaba que ninguém sobrevive no final das coisas. Exatamente. Ó, Ilha Notícias. É o jornal da Ilha. Vem Bolha Notícias. Bota propaganda. Você pega um palito de dente, você quebra. Se você pegar 50, não consegue. Entendeu? É verdade. Marcelo, irmão... Valeu, já falei muito demais. Muito obrigado mais uma vez. Já queria deixar o convite... Ah, deixa eu falar meu Instagram. Ah, por favor. É arroba marcelomendes367, meu Instagram. No meu Facebook é marcelomendes. Ainda tá como Banda Reforma. Entendeu? Tem meu canal no YouTube, canal do Marcelo Mendes. Na rádio Constelação Rio eu tô de segunda a sexta de oito às dez da manhã. Né? E aí, e eu tô no Polo Cultural sempre com o Gilberto Dalma. É isso aí. E toda sexta-feira sai propaganda do Polo no Ilha Notícias. Com certeza. E da rádio também, né? E da rádio também. E da rádio também. Eu agradeço. Muita gente vê. As pessoas vêm falar comigo na rua, meu vizinho. Pô, o meu vizinho falou assim, eu te vi no Ilha Notícias. Falei, mas que matéria? Não, eu vi você no estúdio. Falei, ah, é a propaganda. É a propaganda. Não ajuda. Ajuda pra caramba. Pô, obrigado. Com certeza. Já queria deixar o convite, Marcelo, pra você voltar aqui na próxima vez com o Gilberto, né? Ah, sim. Gilberto Dalma. Pra gente falar só sobre o Polo, porque a história do Polo é riquíssima, né? Não, é muita coisa. Tem muita coisa ali por falar e a gente vai começar a fazer também o Ilha Podcast temático. Em vez de ser só com as pessoas, como eu falei anteriormente, tem mais sobre tempo, sobre segurança, sobre uma série de outras coisas aqui da Ilha do Governador. Então, já queria já deixar mais ou menos a linha avada essa sua volta com o Gilberto. Não, tranquilo. Tá bom? A gente vai voltar, claro. Isso aí é. Até lá eu já estou com a voz melhor também. Com certeza. Obrigado, irmão. Pessoal que nos acompanhou, tá? Esse papo legal aqui com o Marcelo Mendes, né? É uma pessoa realmente de grande destaque aqui na Ilha do Governador, como se propõe o programa, né? Chamar pessoas que se destacam aqui nos mais diferentes níveis da nossa sociedade aqui da Ilha do Governador. Muito obrigado, tá? Peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um vídeo novo aqui no Ilha Podcast. E não deixe de deixar seu comentário também do que você achou dessa entrevista e também deixar sugestões de nomes para as próximas entrevistas aqui, entrevistando esse bate-papo aqui do Ilha Podcast, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu! Valeu! E aí